Quem é esse seu professor? Quem é esse cantador de cobre? Me diz, quem é o professor? Meu professor. Marraba, marraba, marraba! Ah, o clima está pesado aqui, hein? Oh, mas está atrapalhando alguma coisa? Não, está atrapalhando nada, seu gostoso. Amor! Ah, meu amor! Como assim, Omar é o seu professor de encantamento de cobra? Como assim? Ah, sim, sim, sim! Omar é muito bom com encantamento de cobra, e... E Alejandro também encanta a cobra como ninguém. Gente, que loucura isso, cara! Como assim você conseguiu encantar a cobra de Omar antes de mim? É uma coisa que eu realmente nunca imaginei, entendeu? O Omar segurando a cobra do Alejandro, o Alexandre segurando a cobra do Omar, mano, zoado, hein? Olha, eu assisti em casa, eu desconfiava e ouvia falar. Mas eu não imaginava que aqui não vai que cola era um pegando na cobra do outro. Olha como... Não, 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 não. O Omar pode explicar, o Omar pode explicar. Alejandro, ele não pega na cobra do Omar. A cobra do Omar fica quietinha, descansando... Calma, calma. Sim, exatamente. Eu fico só olhando a cobra do Omar. E ele só toca na minha cobra, às vezes, quando ele precisa dar uma orientação. É tudo muito profissional. É, 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 muito profissional. Até porque Omar só encanta a cobra de Omar, né? Se Omar bota a mão na cobra de Alejandro, a cobra pica. Entendi. Você que domina a sua própria cobra. Então mostra a cobra pra gente! Mostra! 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 Cadê? Cadê? Ah... Vocês são umas sucuris mesmo, né? Suas invejosas. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, senão vai ficar assim, tá? Duas mil cobras me picarão à esquerda. Dez mil à minha direita. Mas a minha traseira, nenhuma pica. Eu sempre tive talento com as cobras. Eu também sempre tive talento com as cobras. Eu sempre fiz a cobra subir, subi. Mas eu não uso flauta, não, sabe? Ah, muito bom, muito bom. Alejandro é mestre. Ele faz a cobra subir retinho assim. Oma, com tantos anos de prática, a cobra de Oma sobe assim, um pouco torta, assim. Mas tem gente que gosta, né? É, questão de ângulo, né? É. Às vezes. Mas vem cá, é... Ângulos à parte. Fala uma coisa. Por acaso, esse lance de dominar, encantar a cobra em público, dá dinheiro mesmo? Todo mundo ali no mercado tá cheio de gente que ganha muito dinheiro levantando a cobra. E tem várias cobras de vários tipos, entendeu? Grossa, fina, veiúda. Me fala onde é, faz tanto tempo. Todo mundo. Eu quero um canavial de cobra. Deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de fazer negócio com a cobra, nós podemos ser sócios, sabia? Como sócios? Meu amor, você faz o encantamento da cobra subir e eu faço marketing todo disso. Vou espalhar fake news e dizer pra todo mundo que você é o maior encantador de cobras do mercado. Meu amor, vai ser dinheiro na seta, vamos ficar ricos. Vem cá. Você aceita? Golpe. 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 Mas eu não quero. Por que não? Porque lá em Cuba tem um ditado que diz, quando faz carinho nos escorpiones, acorda sem as mãos. O quê? O quê? Você tá me chamando de escorpião, é isso? É uma escorpiana, é uma escorpiana venenosa. Está bem? Eu não quero perder as mãos, porque sem as mãos eu não posso tocar a flauta. Eu não quero mais você, Alejandro. Não vai entrar mais na minha toca de jeito nenhum, sua anaconda bigoduda, pedícola safada. Ah, minhas roupas estão fazendo aqui nessa mala. Estão fazendo minha mala, já vou viajar. Ah, vai viajar na maionese, seu babaca. Eu não compreendo, eu não compreendo por que tanto ódio por mim. Ah, tanto pode. Porque eu não sou o El-Chan pra ver a cobra do meu maridão subir e atacar a cobra dos outros, rapazes, tá? Maricon, vocês têm um sugar chef. Por que eu não posso ter um sugar teacher? Não, mas o meu sugar chef é no Lutz, ele nem participa do elenco, cara. O Omar tá aqui no palácio todos os dias. Ai, 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 ai. Vocês estão brigando por causa de Omar, né? Sim, estamos falando de vocês, estamos falando de vocês, sim, seu gostoso. Meu professor querido, amado. Ah, Ferdinando, Omar veio aqui para dizer a você que não precisa ficar preocupado que Alejandro tá pegando na cobra, mas tudo com muita segurança. Mas é assim que começa, tá? Tudo na segurança, mas daqui a pouco pega uma confiança e a brincadeira fica mais ousada. É, sim, isso é verdade, isso é verdade. Outro dia, aí outro dia, Omar pegou a minha cobra, botou no cesto dele. E eu peguei a cobra do Omar e botei no meu cesto, na loucura. Ah, esse é, esse é, esse é o treino do troca-troca. Alejandro, some daqui, vaza daqui agora que eu não quero esse papo de meinha aqui, não. Vaza. Maricon, agora já tenho a plata, já tenho o dinheiro, já posso te levar para jantar, já posso te dar uma mesada. Cara, querendo me comprar, que absurdo. Eu tenho dignidade, cara. Mas de quanto que a gente tá falando? Alejandro, ele vai ser o maior e o mais rico encantador de cobra da deserta. É, as cobras ficam tudo louca com ele. Cid, eu sou mágico, eu toco na cobra e ela fica de pé. Quer saber? Parei com esse papo, cansei de falar de cobra e de minhoca. Nunca imaginei que eu fosse falar essa frase. Adeus, Alejandro, tá tudo terminado entre nós. Ai, já estou muito triste, já estou muito triste e arrasado. Ferdinando virou hétero, por minha causa. Mas vamos continuar, vamos continuar a aula. A mim me encanta a troca-troca de cobras. Ah, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, cobrinha, levanta pra ajudar a Tia Ioiôzinha. Amor, vai dar uma voltinha. A Tia Ioiôzinha, eu pego a cueva e você volta pra ir. Vamos, meu bem. Ai, será que ela morreu, meu Deus do céu? Deixa eu ver, meu Pai do céu. Não, não deve estar morta. Não, 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 não. Já sei. Se ela não quer sair, não consigo encantar, eu vou ter que encantar algum imbecil destacado desse palácio pra poder pegar o dinheiro que tá ali dentro. Falando imbecil. Porque quando bicha quer, bicha faz. Cadê uma... Ah, quer bichama choranda, que eu chego sorrindo. Olá, tudo bem? Vamos direto ao ponto. É o seguinte, eu queria que você fosse assim, meu professor de encantamento de cobras. Queria aprender a encantar cobras com você. Eu quero ser o maior encantador de cobras do universo. Que isso, foi por causa de Alejandro? Ah, que bobeira. Bobeira não, amor. Onde você vê bobeira, eu vejo oportunidade, tá? E uma pitadinha de vingança. Eu quero é dinheiro. Vai parecer que uma tá traindo o Alejandro. É, uma não vai fazer isso. Não, eu sou discreto e falo do meio. Relaxa, ninguém vai saber de nada. Me ensina a encantar sua cobra, vai. Você promete? Prometo. Tudo que você quiser. Vambora com isso. Ah, então tá bom. Então vamos pra primeira lição. Vamos, Adorno. Como é que é isso? A flauta é um instrumento de sopro, sim? Aham, tá. Tem que saber botar a boca na flauta. Mas eu ajoelho agora ou... Não, é... Tá. Não, eu deixo você explicar. Ah, explica você. Fico nervosa. Ah, então tá. Então tá. Agora, vira de costas. Ah, de costas já, gente. Avançado ele, né? Adoro. Agora a opa vai pegar na sua costelha. Tô amando essa técnica. Agora, inspira abrindo profundo. Abrindo, gente, eu tô toda velha. Já tô... Desculpa. Vá. Isso, gente. Tá me seduzindo, né, seu louco? Você é um louco. Respira. Você é um louco. Você é um louco. O que é isso? 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 O que é? Não, não. É nada disso que você tá pensando, Alejandro. É isso que você está pensando, sim. A gente está se pegando. É vucu-vucu. Que história é essa de vucu-vucu, Ferdinando? Vucu-vucu, estressa. Pediu pra eu não contar que você era meu professor de encantamento de cobra. Agora eu inventei outra história, ué. Meu mundo caiu. Ah... Dorme com essa, Maísa, tá? Quem com cobra pica, com cobra será picado. Tá bom? Eu tinha uma última frase de efeito, mas eu não lembro, só vou me retirar. Dá licença. Já estou me sentindo na mexerica podre que caiu da árvore e foi pisoteada por um rinoceronte. E vocês, o Márcio Gostoso, me apunhalou pelas costas. Vocês também são muito dramáticos, hein? Ah, pera lá! Eu mesma vou meter a mão no cesto e vou pegar ela mordendo ou não, tá? Médio. Ninguém me impeça. Eu vou pegar. Eu vou pôr a mão na cobra. Que? Miguel te pediu não, vai lá com força. Pega, dá dois beijos nela. Ninguém tá te segurando aqui. Deixa ela te chupar, te comer, te enrolar. Vai. Pega. Vai com força. Aprendeu a hipnotizar humanos, é? Claro que não. Agnes é uma cobra venenosa como todas as outras. E além disso, a música Ai Se Eu Te Pego hipnotiza qualquer pessoa. Todo mundo sabe disso. Ai se eu te pego. Ai, ai se eu te pego. Delícia. Tete. Assim você me mata. Tete. 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 A cubana dos infernos. Você vai deixar ele paquizado assim? Sim, claro que sim. Para aprender a não mexer no dinheiro dos outros. E Dona Jo, se você precisa de dinheiro emprestado para pagar as contas, está bem? Eu te empresto. Sério? Gente, peraí, eu tô vendo o que eu tô vendo. Que isso, menino? Você tá enfiando a mão aí, mas não tocou a flautinha e a cobra nem te picou. Sim, dona Gio, é uma cobra mecânica. Está vendo? E o barulho dela é este gravador dos anos 90. Delícia, delícia! Saia, 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 saia! Trago boas novas. A paz voltou a reinar aqui no Vai Que Cola, mano. Nós, resgatou o Reginel e uma alma boa pagou a dívida da dona Agnes Golpeolândia. Inclusive, deixaram a senhora ficar com a tal da Lhama, Abigail. Ai, meu Deus, que foi a boa alma que resgatou Abigail de mamãe. Obrigada, obrigada, amor, obrigada. Foi, Gio. Eu paguei suas dívidas, porque eu sou uma alma buena. Muito boa, eu sou uma alma muito boa. Tu és maravilhoso, tu és um maricom com M maiúsculo. Ai, dona Gio, agora só falta de fazer as pazes com o meu maricom. Vai, Sérgio. Adoro! Olá! Ai, meu maricom, que flauta enorme! Ah, nem fala. Resolvi entrar pro ramo, né? Nos dias que eu tiver de folga no Jatinho, eu vou trabalhar com vocês nas pracinhas. É, a gente vai encantar todas as cobras dessa Arábia. Adoro! É isso, ó. Trauzinha, trago notícias diretamente dos bastidores do time Mr. Shake pra você. Lága, você é mentiroso que tu não trabalha com notícias, tu trabalha com fofoca. Tu trabalha com fofoca. Olha só, eu aumento, mas não invento, tá, minha filha? Eu tenho um contato infiltrado lá dentro do time. E, assim, parece que a situação tá meio complicada lá pra você. Ô, Regineu, Regineu, você tá viajando? É. Olha só, essa menina não é o Ronaldinho, mas ele é um fenômeno. É, mas parece que não é isso que a diretoria acha lá, não, entendeu? E, inclusive, esse meu amigo falou que ouviu com todas as letras que eles querem tirar a meio de campo. Eu falei! Eu cantei a pedra, eu falei pra tu. Quem não fargou, leva. Não tô acreditando nisso, gente. Não, calma, calma. Ô, Regineu, bora lá logo pra gente tentar descobrir isso. Não, não adianta, não adianta, porque agora eles estão lá comemorando a vitória e ninguém vai ouvir nada. Mas eu, ó, prometo que qualquer coisa que eu descobrir, eu venho aqui e conto imediatamente. Peraí, gente, isso daí dá um documentário. É claro que sim. Carolzinha, a estrela que tombou. Acho que isso aí já rolou, né? Isso aí já teve, já teve. Vamos fazer o seguinte, então? Eu acho que eu concordo, concordo. Carolzinha, tá muito cedo pra fazer um documentário sobre a sua vida. Vamos deixar pra uma próxima oportunidade, entendeu? Aí você procura e a gente segue o barco. Eu tô acreditando. Volta aqui, Lacraia. Você é muito cara de pau, hein? Já desistiu da garota? Olha aqui, meu amor. Logo, logo ela vai entrar numa peneira e vai entrar num time muito melhor do que Mr. Shake, tá bom? O que é isso, dona Jo? Me adivira a senhora, pessoal. Me adivira você, já desistiu. Eu tenho certeza que ela vai entrar numa peneira, vai entrar num time muito melhor, entendeu? Aí quando esse dia chegar, vocês me contactam, mandam um e-mail, entendeu? Tapa, é, é, é. Lacra-director... Arroba-interesseiro.com.br Faça daqui. Sai. Vai. Sai do lado. Eu, hein. Gente, calma. Calma, meninas. Vocês estão nervosas. Eu acho que eu tenho uma solução aqui. Se a gente arrumar aí um... Faz-me-ri lá pra esse meu amigo que tá infiltrado lá. Que a gente consegue manter Carolzinha no time. Não, me recusa. Não preciso disso, não. Carolzinha, esta menina que tá aqui tem tudo pra passar na próxima peneira pra um time muito melhor. Não é não? Já disse isso mil vezes. É, e agora a gente vai sair que a gente vai treinar, porque é só o treino pra me distrair. Então, vamos. Com licença. Vai, Cuma, vai. Acalma ela, comadinho. Eu tô só trazido, eu tô informando. Isso. Meu Deus. Cuma, dá nele. Cuma, dá nele sim. Deixa, dá o socorro propondo. Eu, hein. Chega aqui. Baixo, deixa baixinho. Chega aqui, deixa baixo. Fala baixo. Fala baixo, miudinho. Tá me entendendo? Que nem quem? Que nem eu. Tereza, você falando baixinho pode cantar sem microfone no Maracanã. Já te mandaram a merda hoje? Não. Então vai. Fala com você aqui, Reginella. Vai, vai. Liga pro teu colega e fala com ele que Terezão, a madia dela, vai pagar. Vai dar o farmiria, vai pagar pra ela poder entrar no dinheiro. Mas peraí, Tereza, a menina, você viu como é que ela ficou? Ela não quer, ela não quer isso. É, tem que saber no que manda nela, só eu, Reginella. Quem manda, só eu. Fala com ele que eu vou pagar, eu vou lá dentro de está aí ela enrolar ela. Tá bom. Fala aí, Reginella. Vou ligar. Eu, e fala baixo, hein. Eu vou ligar aqui pro meu amigo. Fala baixo. Pra deixar. Alô? Fala, amigo, tudo bom? Oi? Ferdinando? Ih, rapaz, eu te liguei. É, não, não, eu fui ligar aqui pro meu amigo, eu acabei te ligando. Pô, errado. Foi? Você tá... Você tá onde? Que barulheira é essa de homem aí atrás? Desligou. Ai, gente, sério. Hoje eu tô num dia assim maravilhoso. Tô plena. Tão sentindo o cheirinho de eucalipto no ar? Uhul! Não, não, eu tô sentindo o cheiro de traição. Já quero saber onde vocês estavam, Maricona, que eu estava no jogo da Carolcita. Cara. Hein, e que vozes masculinas de homens ridículas que Reginelli ficou ouvindo no fundo, no telefone. Não foi fofoca, não foi. Eu estava preocupado com você, que não dava notícias. Inclusive, eu estava quase acionando a polícia pra ir atrás de você, tá? Fofoqueiras, hein? Vocês intensas, chatas, pesadas. Credo. Eu voltei de carona agora, gente, com os boys jogadores de futebol que eu conheci no vestiário. Me deixa. Mas também é do nada, do nada. Eu quero saber como vocês têm de se parar aí nesse banheirão de jogadores. Virei pegadora de sabonete oficial. Sério, gente, eu estava no estádio, estava sentindo um calor. Sabe, aquele sol batendo, foi me dando assim uma tonteira. Aí eu fui me guiando pelo cheiro de suor dos cafuços, né? Aí eu fui me guiando, me guiando. Quando eu vi, eu estava dentro do vestiário, com aqueles boys todos trocando de roupa. Ai, credo, que delícia. Horrível, né? Você achou o horror? O ó, o ó. A Reginelle deve saber bem o que eu passo, porque ela já se enfiou em cada canto, né? Quando foi carteiro, né? Foi. E foi. Menino, uma vez eu fui entregar um encomenda na casa de um cara. Aí quando eu cheguei lá, estava o cara e a minha namorada da época se pegando. Eu sei que eles levaram um susto na hora. E eu fiquei tão sem graça, porque eles ficaram meio constrangidos e eu saí aí pedindo desculpa, assim. Muito louco. Bom, se Reginelle é corno, manso de buenas, eu não sou sabiente, eu quero saber. Fala na minha cara, fala na minha cara. O que você passou? Fala. Bom, gente, eu me arrumei realmente toda para ir lá no jogo de Carolzinha. Só que no meio do caminho eu me confundi. Fui parar no estádio que estava rolando o jogo masculino, gente. Do nada, eu tenho um faro bom para essas coisas, né? Impressionante. Você confundiu, né? Você confundiu. Você tem que me olhar, eu sou seu marido, tá vendo? Eu não entendo o que eles têm que eu não tenho. Prepara o físico, né? Lindo. Eu sou igualzinho a eles. Ora, Alejandro, não se humilha. Eu sou sarada. Eu sou sarada. Para, levanta a sua cabeça. Você está se humilhando, eu estou ficando constrangido aqui. É, gente, é muito difícil. Levanta essa franja, garota. Ah, viado, é sério que você quer competir com o corpo atlético que nós, jogadores profissionais, temos? Pô, complicado. Nós, jogadores profissionais? Quando que o Stedic foi um jogador profissional? Maricô? Nunca foi. O Stedic foi mandado embora do time Boycats? Amor, amor, respeita a minha história, tá? Que eu era o melhor no Boycats, tá? Eu sempre fui o melhor no Boycats. Conta pra ele, Luiz. Conta pra ele. Conheço o Luiz há mais de 10 anos. Mas, amor, eu agarrei mais bola lá no Boycats do que você a vida inteira, tá? Eu não aguento mais ser humilhada nesse casamento. Isso é tudo acabado para sempre. Pô, se deramate. Adiós. Ah, não, não vai embora, não. Isso, ela. Olha de lado. Ah, saco. Deixa ela pra lá. Tava querendo falar com você. Ah, ó. Você que é toda inteirada aqui nos jogos aqui da Arábia. Nem vem. Não vou arrumar time de futebol pra você jogar, não. Saco. Eu joguei o quê? Se ainda fosse pra ser massagista, eu queria. Mas jogar não rola. Na verdade, eu queria a sua ajuda pra completar aqui meu álbum de figurinhas dos jogadores. Álbum de figurinhas não tem. Ah, peraí. Eu tenho um negócio aqui que eu até escondi aqui do lado. Umas figurinhas que eu ganhei lá no estádio. E aí, como eu já tenho, eu posso te dar. Não tem problema nenhum. Ai, gente. Entrem no ovo, saí, tô chocado. Peraí, gente. Mas só tem foto de racha aqui, não. Para. Peraí, peraí. Ah, você queria do time masculino? Dos jogadores masculinos, é isso. Você é gay, Ferdinando? Eu nunca tinha reparado. Ah, por favor, né? Agora faz sentido. Inclusive, a escolha do ator pra fazer o personagem. Não, mas olha só. Sério, sério. Eu não tenho como arrumar pra você. Mas dá uma olhadinha aqui, é legal. Olha só. Aqui, ó. Ei, o que passa, Chico? Ferdinando machucou meu coração. Comuniz, la grande pensadora Ana Maria Braga. Lo amor, é como um rolo de papel higiênico. Diminui a cada cagada. Aí, Alexandre, você me desculpa, mas eu não sou muito bom nesses bagulho assim de conselho, de amor, pãs. Eu não quero conselho de amor. Eu quero outra coisa. Eu quero que me ensine a ser um grande jogador de futebol. Ah, Alexandre, se liga, Manu. Você joga futebol? Não, nunca joguei. Mas já joguei queimado, já joguei amarelita, esconde-esconde com um amigo de um amigo. Aí, Manu, vou ter que fazer assim, tipo uma entrevista, entendeu? Pra testar seus conhecimentos. Por exemplo, você sabe qual é a função do bandeirinha? Dar pinta. Ele fica assim, ó, balançando a bandeira para todo mundo no estádio. Nada a ver, Manu. Ele tem que ajudar o juiz, entendeu? Ver se tem ali um impedimento, entendeu? Um escanteio, um bagulho assim, Manu. Aí, vamos pra uma outra pergunta agora, entendeu? Qual o melhor time do mundo? É, Flamengo. É, Flamengo. Engasguei, engasguei. É, Corinthians. Aqui tem um bando de logo. Logo, porque Corinthians. Mandou bem, Alexandre. É isso aí, mano. Ó, de repente, eu tenho até uma vaga pra você assim no meu time, entendeu? Agora eu preciso saber assim, qual é a sua posição favorita? Eu não sou muito bom com os pés, mas com as mãos, eu sou rápido como uma gata no cio. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos testar isso aí. Vamos ver. Agora, ó. Dá isso aqui. Vamos lá. Vamos ver secar, tá bom? Vai lá. Vai. 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 Larga, larga, larga. Volta, volta, volta. Volta. Volta, volta, volta. 18, 19, 20, 20. Foi, sai. Tá ótimo por hoje. Por hoje já foi. Não, por hoje o treino físico, né? Agora vamos para o treino mental, porque você tem que estar preparada psicologicamente para a próxima peneira, entendeu? Vamos lá. Vem. Parou, parou. Epa, parou. Ei, vamos agora se preparar que só a Dinda agora vai te treinar. Treinar? Dinda, a dona Ju é ex-atleta. Ela tem experiência. Você nunca fez atividade física na vida. E o que tem, meu amor? O que importa é o físico, o corpo que eu tenho, sou gostosa. Tá me entendendo? É, não. Gostosa. Olha, ó. Ó, ó. A voz do povo é a voz de Deus, meu amor. Agora já... Aí, ó. Tá vendo? Você é gostosa. Agora já você. Eu não posso falar nada. Que... Você não humilha, não, minha filha. Porque gostosa por gostosa, olha aqui, ó. Quanta gostosinha. Muito gostosa. Agora aqui, ó. Você não vem derrubando, não, tá? O meu treino. Porque isso aqui tem estudo. Entendeu? Não é assim qualquer coisa, não, tá? Comadinho, com todo o respeito com a minha comadinho que eu tenho. Com a minha comadinho. Cu, deixa eu te falar uma cor. Comadinho, você tem Noela. E adiantou o quê? Nada. Por causa de quê? Não fez um nem um gol, ô. Tá. E aí? Tá me entendendo? O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar a bola e vai imaginar com a pessoa que você não gosta, você tem raiva. Jéssica! Aí, ó. Tu bota a bola ali, tu bota todo o orde na bola. Aí você bota o orde na bola e tu toma assim, ó. Tu vai tomando distância. Toma distância. Tomou distância. Tu vem correndo, dá-lhe uma piada. É! Vai matar alguém da plateia? Gente, consegui comprar as figurinhas. Finalmente, né? Aqui, ó. Dos jogadores mais gatos. Gente, consegui até do Neymar. Futuro pai dos meus filhos. Gente, eu tô tão Maria Chuteira hoje. Abafa. Ai, vou colar tudo aqui. Eu adoro. Eu tenho... Vou confessar pra vocês. Eu tenho um fraco por goleiros. Eu adoro goleiros, sabe? Com aquelas mãos agarrando a bola. Gente, eu passo... Que horror! Gente, que horror! O que é isso, Alejandro? É um ataque alienígena? O que foi? Não, eu sou o Alejandro. La Gata no Cio. O melhor goleiro das Arábias. Amor, mirou na gata, acertou no sapo cururu, né? Tá ruim, tá caricata. Não sabe de nada, Maricón. Todos os goleiros de Cuba se viessem assim. Tá. Tá bom. Então tira isso, senão você vai queimar meu filme aqui perante toda a sociedade arabiana. Por favor, tira. Mas querida, 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 não está entendendo. Sanderson está apaixonado pelo meu jogo, pelo meu talento. Tá vendo? Tá vendo? Mas eu vou falar com o Sanderson. Sanderson me adora, tá? Eu vou falar pra ele não se contratar. Não, já foi para mim. Chega, chega. Fala vocês dois, mano. Ou essa treta de vocês tá dando pra ouvir lá fora, mano. Olha aqui. Eu viro corinthiano. Eu lavo suas cuecas. Eu faço massagem tântrica em você. Eu faço tudo gostoso. Tudo que você quiser. Tá me tirando, Ferdinando? Não tô tirando não, mas é pra tirar o Alejandro desse time aí que você quer colocar ele. Nem a pau, nem a pau, Ferdinando. Isso daqui é um conhecimento meu. A descoberta minha, um grande goleiro. É a reencarnação daquele goleiro argentino, entendeu? O Gay Coché. Gente, tá ruim. Tá. Ridícula. Vamos tirar a prova dos nove. Vamos ver se já não sou um ótimo goleiro. Vamos, Sanderson, mostra pra ele. Vamos provar, vamos provar pra ele. Se liga, mano, que é um talento nato. Olha como ele pega uma bola, mano. Olha aqui. Ele fica cheio a babar. Caraca. Gente. Caraca. Vocês são muito loucos, sabia? Você vai passar essa vergonha no crédito, no débito e no Pix, né, gata? Parou, mano? Vamos jogar de novo, vai. Pra mostrar pra ele. Vamos lá. Gente, se vocês cultivarem assim, o nível vai baixar tanto que vocês vão ter que jogar contra as minhocas subterrâneas. Para. Se liga, se liga. Olha, olha, olha. Ah, olha que minha... Ah, não, pô. Mas quer saber? Eu gosto de gente esforçada. Me deu até tesão isso, sabia? O comprometimento da gata. Ai, achei lindo. Meu goleirão. Você vai ver o que eu vou fazer com minhas luvas, maricontes. Tu vai ver mais tarde. O que você vai fazer com as luvas? Tu vai ver mais tarde. Eu vou pegar... Chegue! Tô aqui, tô aqui. Vamos focar no treino, mano. Oscilei. Oscilou, né? Vamos lá, vamos voltar pro treino, então? Voltar no treino? Então, ótimo, porque o time já tá completo, né, gente? Eu tava pensando aqui, a gente já tem um goleiro, a gente já tem um atacante, e eu posso ficar de costas pra vocês fazendo barrilhinhas, sabe? Não, não, não. Eu barro, você não tem pegueiro. Opa! Opa! É claro, gente. Pô, cartão vermelho pra você, né, meu amor? Entrou uma hora errada, vai direto pro banco. Maricont, Maricont, vamos. Vamos para lá, vamos chegar na foto para botar no seu álbum de figuritas de jogador. Vamos. Vamos, goleirão, vamos. Adoro quando meu goleirão tá com autoestima elevada, assim. Gente, hoje, eu, Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampec, de Latouche, Tuani, de Bolda, neta, de Santos Dumont, vou ensinar minhas técnicas de aeromoça, de comissária, na verdade, das Arábias, pro meu marido, Alejandro. Palmas, que a professorinha tá on. Olá, olá, que tal? Olá pra todos. Olá, olá, Maricont. Ai, que linda, Maricont. Ai, você também. Ai, mira, mira, meu modelito. Gato. Já sei tão animada, tão animada, tão empolgada. Já estudei tanto. Que bom. Para ser a sua parceira, a sua dupla no voo, já quero voar como uma rolinha. Não. Pega essa rolinha e transforma num gavião, entendeu? Foca na águia da Portela. É muito doida. Você é muito maluca, Alejandro, sério. Agora que surgiu essa vaga lá como comissária, né, lá no jatinho do meu sugar chef, mais uma vaga, eu tenho certeza que você que vai pegar esse emprego, cara. Tem que ser seu. Ai, eu fico tão feliz, tão emocionada, que vocês fazem questão que eu seja a sua dupla no voo. Nós vamos ser o Sandy Júnior da aviação. Isso, isso, eu fico um pouco receio, mas é porque tem uma outra ra, chamada Rashidia, que também tá concorrendo a essa vaga e parece que é super capacitada. Eu tô preocupada. Ai, eu também, eu também sou muito capacitada, já sou muito capaz. Eu já quero muito voar, conhecidos como uma garça livre. Gente, o que a pessoa não faz por um cachê do multishow, né? Maravilhoso, cara, preenchendo o palco. Mas é sério, eu preciso que alguém entre lá pra trabalhar comigo, alguém assim que eu possa controlar. Na verdade, não, não é controlar, é alguém que eu possa, assim, trabalhar em harmonia. Ai, por isso eu peço em você, você é minha única comissária possível, você é o amor da minha vida, minha comissária da minha vida. Fofa. Olá, viajantes. Aceitam um café, uma aguinha? Que tal um amendoim? Aceitam um conselho de mãe? Olha, arrasou. E aí, como eu estou, Ferdinando, tô bem? Tá linda, Jota. Que passa? Ah, Maricó, que passa cá? Que passa cá? Já não era sua companheira? De voo? Já não era lá comissária? O que que dona Jo está fazendo com essa roupa? Deixa eu só explicar uma coisa a você. Eu estou aqui porque Ferdinando me convidou. Aliás, Ferdinando me instigou. Disse que nesse voo eu ia conhecer vários novinhos. Ia ter a possibilidade de aproveitar várias línguas. É isso mesmo, tá? Que que foi? Vai fazer show, escândalo, agora do nada? Você é intenso, você é chato. Para com isso, me envergonhando na frente das pessoas, Alejandro. Eu, hein? Você vai ser sempre minha primeira opção. Dona Jo, nada mais é que um plano B, cara. Oi? Plano B? Não. Dona Jo, para de bobeira. Não vamos brigar por isso. Ele é meu plano A aqui no episódio. Já você é plano A no meu coração pra sempre. São só vocês dois. Fechou aqui, tá? As dois? Tá bom, então. Cheguei, hein? Oi, gente. Ai, Ferdinando, eu tô tão animada. Eu estudei a beça, olha só. Desejo um suco, senhor. Desejo um café, senhor. E um pouco de noção, senhora. Tô bem? Que bom, dá uma volta. Tá maravilhosa, cara. Perfeita. Que porra é essa, Maricona? C. O que que é agora? Carolcita é o quê? O plano C? C. C de Carolcita. Eu virei a louca do abecedário agora. É isso. Ídio, ídio, ídio. A de Alejandro. B de não sei o quê, porque a Dona Jo nem começa com B. E C de Carolzinha. É isso, gente. Vamos seguir? A seguir. Sim, seguir. Seguindo sendo otária. Como o Dio. Ai, gente, eu tô tão empolgada. O avião é o melhor lugar pra empreendedorismo. As pessoas passam horas sem fazer nada. Eu vou vender de tudo por lá. Foca na Carolzinha, um exemplo de pessoa focada, gente. É isso. Agora somos só nós três, tá? Carolzinha, a Dona Jo e a Alejandro. Fechou aqui. Gente! Gente, está decidido. Você é um aeromoça cantante. Vamos pegar o primeiro avião um pão destino à felicidade. Mas é tudo da Jo. Boa, Agnes, até você. Eu não queria. Até Agnes e Yolanda. Eu sou muito iludida. Eu sou mais iludida do que criança quando a mãe fala na volta a gente compra. Para nós, gente. Poxa vida! Oma nem queria assim, tanto esse emprego. É mais porque a titia falou que oma precisa trabalhar. E assim, na verdade, oma, eu sou... Você é? Oma é virgem. Oma é virgem. Ai, me deu até... Até tacadinho. Olha aqui, olha para o telefone. Gente, olha só. Meu amor, eu posso resolver o seu problema rapidinho. Eu posso resolver o seu problema e acabar com a sua virgindade. Afinal de contas, mas eu sou um 737 louca para valer o seu céu. Quer ver? Ah, que oma assim é virgem de nunca ter entrado no avião. É, é, é. Oma tem medo de altura. Oma nunca assim andou de avião. Não, não, não fica assim, por favor. Olha, avião é um meio de transporte muito seguro. Você tem que ter medo, é de gente perigosa. Aliás, perigosíssima. Tipo sua tia Nádia. Pronto, falei. Ai, 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 ai Eu preciso de ajuda, eu preciso da ajuda de vocês, seus idiotas. Ah, Lucentos, deixa eu só te dar um toque. Não fica xingando a quem você tá pedindo ajuda não, que a pessoa não vai te ajudar, tá? É. Mas eu não tá xingando, eu tô falando só o que vocês é mesmo. Mas não precisa falar, querida, porque eu tô pensando milhões de coisas ao seu respeito e nem por isso tô te mandando pastar, tá? Acontece uma tragédia! Acontece uma tragédia! Ai, Raíde Sabá, qual é a tragédia? Ai, acontece uma tragédia! A minha assessora de assuntos de comércio exterior foi presa. Levou uma surra, uma surra, uma surra, agora vai embora do país! Ai, 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 ai! Ó, dona Nadia, esse negócio aí que você falou aí de comércio exterior, né? É... é muamba, né? Muamba? Muamba... Muamba... Muamba! Muamba é uma palavra brasileira. Muamba come com pimenta. Esse gosta muamba. Ah, a muamba! A muambá! Muamba! Você não tô perguntando pra você nada, você fica quieta! Não, ai, ai, eu sou uma coitada! Ai, coitado meu! Ai, 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 ai! Ele foi pegar, ele tá preso, ele leva uma surra, eu não sei o que eu faço, eu podia bater nele! É isso! Por que você está vestida igual? Isso aqui é o quê? Uma convenção de bruxa? Meu amor, seria impossível ter uma convenção de bruxa se você não estivesse junto, né, querida? Vamos lá! Nós estamos nos preparando pra disputar uma vaga de comissários no jato que o Ferdinando trabalha! É, você não tinha dito que omba precisava trabalhar? Então, omba tá tentando. Tá orgulhosa do seu sobrinho? Tentando ser comissário! Olha, que legal! Não é legal? Ai, comissária! É! Comissária! Essa é uma ideia boa! Você vai pegar essa vaga! E você vai ser meu atravessador! Minha mombeira! Gente, já vai botar o sobrinho na subversão? Sim, claro! Eu vai junto o inútil com o agradável. Acho que agora o Oma tem que sair. Oma agora vai pra quarta e despeçar um pouquinho. Mais, Lama! Vai treinar aqui pra ganhar essa vaga! Você tem que pegar isso! Deixa ele ir! Deixa ele que assim sobra mais um lugar! E eu tenho certeza, se eu pegar essa vaga no primeiro voo desse jato, eu vou parar num país de primeiro mundo, meu bem. Vai ser novos ares, novos tempos, novos golpes. Já pensou? Ai, Jai, eu tô doida pra postar foto em Paris querendo voltar pra casa. Sim! Que a gente sabe que venceu na vida quando posta foto cansada em Paris, né? É verdade! Ai, eu vou estudar mais um pouquinho, gente. Ai, agora eu e esse menino vai embora, eu agora fica sem sobrinha aqui. Eu precisava de um homem de verdade pra fazer isso com eu. Gente, sério! Quando abriu essa vaga lá no jatinho do meu sugar chef, eu pensei em você na hora. Você é a pessoa ideal pra ocupar essa vaga. Eu te liguei, mandei mensagem, mas achei que você ia fazer egípcia. Afinal, o que fazer egípcia, Ferdinando? Trabalhar em jato particular é tudo de bom. Ainda mais com você, né? Oh, para! Tá me dando um calor. Parou! Se afasta! Sério, gente, eu não consigo. Parou, parou. Fica perto de você. Eu fico relembrando os velhos tempos. Vamos dormir de conchinha? Vamos? Ferdinando, para agora! Seja profissional. Olha só. Já foi muito difícil pra mim superar você e saber que você casou. Aliás, cadê seu marido, hein? Que eu não sou destruidor de lares, não. Para! Esqueça isso de marido, cara. A gente tá todo num fetiche aqui. Fica leve. Eu fico pensando, sabe? Esse jato subindo. E eu te dando meu lanche no corredor, cara. Para com isso. Mas tudo no profissional, tá? No profissional. Profissional? É. Então tá. Tô pronto pra voar com você. Não, ele veio me seduzir, esse louco. Eu tô todo despressurizado. Ah, dá licença, dá licença. Oma não quer atrapalhar nada. Você nunca atrapalha. Oma só veio dizer que Oma está pronto, Ferdinando. Gente, dois gatos desse dentro do meu quarto. Não tô acreditando. E um ainda de mala pronta. Parou. Parou, gente. Santa Cher, obrigado. Muito obrigado. Pela graça alcançada. Ferdinando, quem é esse aqui? Esse aqui? O maravilhoso. Era ele que era a minha segunda opção. Lá pro meu superchefe. Enfim, mas agora a vaga é sua. Relaxa. E aí, irmão, beleza? Tranquilo? Eu tô sabendo que você tá querendo ser introduzido aí nessa parte de pensar e tudo mais. Eu posso estar te ajudando aí, tranquilo, cara. Do começo ao fim. De brother mesmo. Ah, de bro... Ah, ele é da broderagem. Eu expliquei várias coisas pra ele. Ele é da broderagem, exatamente. Agora vem cá, que a gente vai te explicar tudo. A gente vai te ensinar todas as coisas, cara. Olha só, eu fiquei pensando assim. E se eu tivesse com o braço engessado? Ai, preciso colocar o cinto, mas tô com o braço engessado. E aí? Você tem que me ajudar, cara. Ah, e o mamãe vai e ajuda a boca cinta, né? Vem botar o cinto, titia. Eu vou botar o cinto na titia. Bota cinta, bota cinta. Puxa por aí, puxa, puxa. Tem que encaixar, tem que encaixar. Nem nos meus melhores sonhos. Encaixou, encaixou, encaixou. Ai, que bom. Gente, o que é isso? Nossa, esse dor na cara dele eu bato em esteiras. Porque não vim atrapalhar só naquele prazer. Pra ajudar a pagar o boy que te satisfaz. Toma aqui uns cinquenta ré. Eu não tenho nem dinheiro pra jogar na tua cara. Ah, louca. Alecandro, desculpa. Eu juro que eu sou mais inocente que a mocinha da novela das nove. Ainda chamou Juan. Eu não creio que vocês aí fazendo swing enquanto eu estou estudando para passar no Tieste. Ah, swinga, swinga. É aquela dança, não é? Da swinga, da swinga, da swinga, da swinga, da swinga. Não é da swinga? É da swinga, 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 da swinga. Parou, Alejandro. Você não serve pra ser comissária. Você confunde direita com esquerda. Você tem dor de barriga toda vez quando sobe o voo. Você acaba com o banheiro da aeronave. Parou. São muitas apunhaladas. E os tênis me traindo com esses gostosos que de eu mesmo te trairia. Ah, olha só, olha só. Oma vai deixar vocês aí com drama de vocês, tá bom? Ah. Alejandro, eu toda pura aqui. Toda sentimental. E você toda Nayara Azevedozinho pra cima de mim, cara. Quer saber? Eu quero dar um tempo. Eu quero dar um tempo na nossa relação, Alejandro. Quantos dias você fica aqui? A Mook Show pagou uma diária só. Por um dia. Vamos dar um tempo só por um dia que é a diária dele. Fechou. Qualquer comissário gostoso que aparecer a gente pode pegar. Ei, tô livre! Que isso? Parou, Ferdinando. Que absurdo, cara. Que sacanagem com o Alejandro. Que isso? Não. Não se aproxime. Eu sou fraca. Eu não vou querer te matar, eu vou querer te beijar. Seu gostoso. Que merda! Que merda! Que merda! Que delícia! Que delícia! Sai pra lá, sua caricata! Caricata! Ai, agora a gente tá sozinho, finalmente! Vamos! Parou agora, Ferdinando! Chega! Você não é mais ativo? Não, é um absurdo isso que você tá fazendo com o Alejandro. É uma falta de respeito comigo. Que isso, cara? Pô, eu vim aqui profissionalmente, que isso. Não, 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 não. Olha só, presta atenção. Você vai ficar aqui sozinho, vai pensar no que você pensa e sim, reflita. Volta aqui, meu ativo! Meu ativo! Eu tô desesperado, gente. Não acredito. Eu comecei a cena num trizal e terminei sozinha, cara, comendo pão que o viado abraçou! Piranhas também amam, piranhas também choram, piranhas também sabem se você vai embora. Dá licença, Didier. Aí! Chegou meu sobrinho. Você vai ser minha moambeira. Você, pronto. É, Didier, é sobre isso que Oma veio falar com você. Esse negócio de voar não é para Oma. Se fosse para Oma voar, Oma tinha nascido com asa. Você tá maluca? Tem coisa que tem asa e não voa. Pinguim não voa. Ema não voa. Franco assado não voa. Agora tem coisa que não tem asa e voa. Quer ver meu sapato voando na tua cara? Quer ver? Didier, é que moambeira, moambeira é muito ruim, né, Didier? Você vai ser minha moambeira. Mas moambeira é ruim. Moambeira é o quê? É muito ruim. É muito ruim. É ruim. É muito ruim. Você mora. Eu mato você, eu corto você em pedaço, eu dou você para escrogodilo, eles ficam gordos, eu vende. Eu vende a pele deles, eu faço bolsa, eu ganho dinheiro, fica muito dinheiro. Tá bom, tá bom, Didier. Oma vai fazer teste. Vai tentar. Vai tentar. Vai fazer teste. Vai fazer. E não vai esquecer do nossa combinada, que você tem que dar um garafinho de água pra Dona Jo, um pra Garãozinha e um pra Agnes e Yolanda. Tá bom, Didier. E o que que tem nessa água, Didier? Porque você quer saber o que que tem na água, não vai te falar nada. Vai logo. Yala, yala, rala, rala, rala da casa. Rala, rala. Vamos, vamos, vamos. Tá indo, oma tá indo. Vamos. Tá bom, tá bom. Ai, Dona Jo, querida, amiga, 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 amiga. Tô voltando do teste. Ai, ai. Nem fala. Ai. Não sei como é que foi o seu, mas o meu foi terrível, minha filha. Eu tava lá fazendo o teste. De repente, comecei a me coçar. Tô coçando até agora. Parece que me enchi de puta. Não sei o que que deu. Eles me mandaram embora. Mas o meu não foi diferente, não. Acredita, senhora, que eu tava lá toda animada. De repente, foi me dando um sono. Foi um sono. Perguntando as coisas pra mim. Eu fui respondendo sem saber, sem era nem beira. Quando eu dei por mim, olha, acabei dormindo no colo do sugarchef. Gente, como será que foi o teste da Carolzinha, hein? Vamos saber? Boa pergunta. Ai, me dá lá. Ai, abre a terceira. Ai, abre a terceira. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Carolzinha, como é que foi isso? Pela cara dela, já tô até vendo. Não foi bem o teste também? Ai, foi um horror. Nem consegui me apresentar direito que eu precisei parar mil vezes pra fazer xixi. Nossa. Oi, lindinhas. Como foi o teste de vocês? Passaram o teste? Quem vai ser comisária agora do Jardim? Então, querida, deu tudo de muito ruim. Não sei o que aconteceu. Nenhuma de nós foi aprovada. Sabe por quê? Não aconteceu tantas coisas estranhas, sabe? Cada um teve um troço, um piripaque estranho. Ah, paz da deserta para todos. Que isso? Que carinha é essa? Que carinha triste é essa? Cadê o sorriso da nova comissária? É, não tem sorriso. Oma foi reprovado com todas as honrarias. Tá brincando com eu? Você tá brincando com eu? Você fala a verdade. Foi, foi, titia. Eu até tentei. Oma foi até lá para fazer o teste. Aí chegou lá, oma começou a se coçar. Muita coceira. Muita coceira. Muita vontade de fazer xixi. E muito sono também. Impersono. 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 A oma teve que vazar de lá. Eu não acredito. Você não é oma. Vontade de matar. Você toma a água que você dá para elas. Você deu uma garrafa para cada uma delas. E não deu garrafa para oma? Oma estava de goela seca, morrendo de sede. Aí oma foi, tomou um golinho de cada uma para ninguém perceber. Você deu essa água aqui para a gente. O que é que tem aqui dentro dessa água, oma? Você deu água batizada para a gente? Foi isso? É. Você com esse pote galão da novela das nove. Olha só o que você fez. Você fez ali um sabotador, oma. Não, não, não. Mas oma também bebeu dessa água. Então foi ela, ó. Essa água estava batizada? Claro que estava batizada. Você acha que você ia passar como? Eu tinha que sabotar? Sabotou. Eu não acredito que você é uma idiota. Aqui você bebe água. Aqui eu saboto. Tudo ruim. Gente, eu idiota mesmo, gente. O que é isso? Vocês é idiota mesmo. Vocês não adiantavam nada. Porque vocês não iam passar nem para teste de bonecão do posto. Sua! Sua! Sua gostosa. Isso que você vai falar para eu, não quero ouvir. Eu não quero mais saber de vocês. Eu não vou ficar no meio das porcas. Porque quem fica no meio das porcas é suja de lama. Vem cá, sua porca. Sua! 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite, seguimores. Bom, esse aqui é o meu palácio. Maravilhoso. Ali tem uma cristaleira do século XVI. É verdade. E ali fica a prataria. Mas eu não vou mostrar para vocês porque eu não estou a fim de ostentar. Não tem nada a ver comigo a ostentação. Tá? E assim, por favor, gente, não fiquem com inveja. Porque se você trabalhar, se você se esforçar, nunca desistir, mesmo assim, você não vai conseguir. Tá bom? Que porra é essa, Jéssica? Que porra é essa? Isso não se fala. Gente, essa daqui é minha funcionária. Tá? Maravilhosa. Faz parte da minha equipe, da minha enturragem. Essa é minha equipe linda. Quer dizer... É. Eu sou da equipe. Manda um beijo para eles. Só se for da equipe que não faz nada, né, Jéssica? E eu sou da equipe... Presta atenção. Eu sou da equipe que vai te dar um esporro se você não parar com essa palhaçada. Demissão por susta causa. Tá bom? Acerta. Depois a gente acerta, tá bom? Pode deixar. O que foi? O que foi, Jéssica? Que porra é essa? O que foi, Jéssica? Cara, é... Saiu o filtro da minha cara. Eu tô aparecendo natural aqui para as pessoas. Gente, que humilhação. Natural? Que natural, Jéssica. Que isso? Tua cara tá mais pintada que parede de creche. Mas fala, filha. O que que aconteceu? Então, eu acho que bugou aqui, gente. Pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo botar filtro nenhum, aplicativo nenhum, merda nenhuma, droga nenhuma. Ai, é isso? Ai, que bombagem. O que importa mesmo é a nossa beleza natural. Quem quiser beleza natural, que vai no zoológico, no jardim botânico. Ô, Jéssica, seja bem-vindo ao Clube dos Feios. Feios não. Desabunitados, tá? Não é possível. Não tenho nenhuma condição. Isso é preconceito de vocês, tá? Porque cada pessoa tem a sua própria beleza. Quem precisa de filtro para viver? Todo mundo precisa de filtro. Ou filtro, ou plástica. Tá? Não, vocês já viram alguma pessoa que bomba hoje em dia, que não tem plástica, que não tem o nariz martelado em 700 pedaços pra eu poder ser aceito? Eu! Tem alguém que não tem plástica? Eu, 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 eu. Ah, mas você não conta. Mas... Não, mas você tem... deixa. Ah, ó. Pessoal, pessoal, salão, salão! Dona Ju! Tudo bom? Ai, tá bonita, cortou o cabelo. Ué, pera aí, gente. Gente, fala um negócio aqui pra mim. Vai elogiar a minha mãe, não vai me elogiar, eu toda de azul aqui metalizada. Ah, cortou o cabelo também? Não, eu não cortei o cabelo, mas eu poderia ter cortado e você nem reparou. Gente, pelo amor de Deus, estou ficando estressado. Eu vou sair, vou cuidar da Kutz, que eu vou voltar belo e bonito. Ah, que isso, Rabiba? Por que que tá assim nervosa? Sabe o que que é, Omar? Os filtros todos dela, das redes sociais, caíram. E ela tá louca aí, se sentindo horrível, sem filtro. Ah, minha mini-cafta. A internet é um palácio de ilusão. Omar mesmo, quando conheceu você na internet, achou muito diferente da ao vivo. Peraí, você é fã ou você é hater? Ah, gente, de uma boa, olha só, eu vou lá pra dentro, tá? Eu não quero que ninguém fale comigo, eu não quero que ninguém me chame, nem se Caio Castro aparecer aqui de sunga branca. Não, quer dizer, se aparecer aqui de sunga branca, pode me chamar, assiste. Rabiba! Rabiba, leva embora, Rabiba! Rabiba, volta aqui. Ah, dona Ju, o Omar não é a Caio Castro? Bom, o Omar pode botar a sunga branca, pode dar uma animada nele. Bota. Ela vai botar. Bota, sim. Rabiba! Ah, dona Zô, aconteceu uma tragédia, Zô. O que foi, Ferdinando, eu já sei. Ficou sem seus filtros no celular. O que é isso? É Jô sensitiva agora? Como você sabe, Jô? É, porque Jéssica já chorou uma nuvem de lágrimas por conta disso. Mas peraí, bicha, não vai tombar. Cara, você tem tua beleza. Eu tenho. Então. Eu tenho. Eu sou a deusa da beleza, dona Zô. Eu sou a Afrodite de Murundu. Oh, meu amor. Eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma, meu amor. Ai, que lindo. O meu problema não é beleza, é maquiagem. Pois é, porque hoje é o dia de fazer a foto nova lá pro meu crachá do meu emprego de comissária, né, do meu sugar chef. E eu tenho que estar belíssima, eu não posso estar com essa cara aqui de inimiga do blush. Ih, gente, qual o problema? Vai lá e faz uma make linda. Você tá louca, Jô? Não é assim tão simples. Não. Você já viu o olho das comissárias das Arábias? Elas têm um olho todo magnífico, todo bem feito. Assim, se eu fizer aquele olho de Jade, eu vou ficar parecendo um guaxinim do deserto. Eu não consigo. Não, não, não. Para, é só uma fotinha de crachá, cara. Fotinha de crachá, Jô. Você não sabe a maldição dos crachás? Não. Você não conhece essa história? Não. Parece que todo mundo, quando faz foto de crachá, fica feia, Jô. Jura? Isso é uma loucura lá na Globo, viado. É mesmo? Você já viu a foto de Giovanna Antonelli? Não. Ela não mostra. Ninguém mostra a foto de crachá. Então, faz que nem ela. Não mostra. Não tem como, Jô. A última comissária que foi fazer uma foto atual do crachá dela, ela ficou tão apavorada na hora que foi demitida, Jô. Você tem noção disso? Eu não posso perder meu emprego, viado. Pelo amor de Deus. Me ajuda, Jô. Me ajuda. Me ajuda. Eu não posso perder meu emprego, viado. Ai, que lindo ver vocês aqui. Ai, que bom ver as quenca aqui hoje. Esses brasileiros desgraçados. Quem é de vocês que vai trabalhar pra eu ir na mercada, pega meu, encomenda meu vestido? Quem? Você. Eu? Ai, fofa. Falei, não, Ferdinando, meiga. Não vai dar pra te fazer essa gentileza, não, porque eu não quero ir presa por causa das tuas falcatruas. Pronto. Falei. Fui. Vai, vai embora. É. Nojenta. Não fala dela, tá? Não fala assim dela. Coisa ruim. Quenga, quenga, quenga. Filha da bunda. Não olha pra mim não, bonita. Eu não vou buscar nada pra você não, tá? Eu não quero ser procurada pelo FBI. Que procurada? Você não tá perdida. Você tá perdida. Você tá perdida. Você tá perdida. Se tem alguém que vai ser procurada, sou eu. Não por causa dos meus golpes, mas por causa da minha beleza. Coisa que você não tem. Vai me chamar de horrorosa você, ou Lady Kate das Arábias. Tá louca? Eu, hein? Eu não falaria isso pra você. Ah, o quê? Ficou caridosa agora. Vai querer ajudar. Não, porque eu posso falar tanta coisa pior de você. Tanta coisa mais ruim. Gente, quer saber? Eu vou sair daqui. Eu não vou ficar fazendo cena com você. Você tá destoando, tá? E eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que fazer uma maquiagem linda, árabe, aqui no olho, pra fazer minha foto nova de crachá. Dá licença. Beijos de luz. Agora devolvo e fica na escuridão. Volta! Maluca? Ainda não termina a cena. Você fala de maquiagem? Aham. Ai, que felicidade que você vai fazer uma maquiagem até, enfim, que vai esconder essa cara de bunda que você tem. Ah, essa babaca! Olha, escuta, eu te ajudo, você me ajuda, nós ajudamos nós. Ih, tá sabendo conjugar o verbo ajudar, que lindo, que fofa. Ai, eu sou maquiadora, mas eu sou maquiadora mais linda. Olha aqui os olhos que eu faço aqui, não foi o Gui que fez, foi eu que fiz. É lindo mesmo. Nós vai fazer esse olho pra você, eu faz esse olho pra você. Você vai na mercada, pega meu vestido. Tô achando que isso é golpe, eu não confio em você, garota, não é possível. Por que você mesmo não pega esse vestido? Eu não vai pegar o vestido porque eu não vai pegar o vestido, fechado? Você tá louca que eu vou encostar na tua mão, né, bicha? Tá louca, mas eu topo, eu tô precisando fazer essa maquiagem mesmo, tô topando qualquer negócio. Vamos, vai ficar linda. Vai ficar linda, você não tá querendo me pegar não, né? Eu não tô só cartão, não. Calma, você tem que fazer essas ideias? Você tem ideias, você tem ideias? Gente, como é que eu vou fazer sem filtro, cara? Pelo amor de Deus, o filtro, ele facilita, não. O filtro, ele facilita muito a nossa vida, entendeu? Porque assim, você quer parecer triste, aí você põe aquele filtro que chora, entendeu? Você quer parecer fofa, você põe aquele filtro cheio de coraçãozinho, então carinha de cachorro. Ou assim, melhor, se você quiser ser respeitada, você põe um filtro de homem. Entendeu? Cadê, gente, pela... Ai, achei! Que bom, gente, graças a Deus. Aqui, ó. Ó, agora sim! Agora sim, eu já posso fazer aqui os meus conteúdos, porque já causa uma empatia, entende? Jéssica! Oi, oi. Que isso, filha? Você é fetiche do mar? Não, não, não. Isso aqui é um filtro analógico, assim, né? Já que eu não tô podendo ter acesso ao virtual. Tá, mas você não precisa disso, tá? Aqui, ó. Eu trouxe pra você que você tá precisando de ajuda, Jéssica. Escuta a sua mãe. Então, eu trouxe um livro, olha, como fazer as pazes com a sua beleza, e um espelho. Gente, quem é isso? Exorcismo? Não quero, não quero saber disso. Jéssica, você é linda, maravilhosa, esplendorosa, iluminada. Aceita o que Deus fez. Mas Deus também fez. O cirurgião plástico. Deus criou também quem? O cara que faz o filtro. Ou seja, o filtro, gente, é uma coisa de Deus. Minha filha, se olha nesses... Ai, eu não quero, pelo amor de Deus, mãe! Eu não tô podendo me olhar no espelho. Você não tá entendendo até pra escovar o dente. Eu tenho usado a câmera frontal. Com filtro. Eu nem lembro mais como a minha cara, gente. Jéssica, Jéssica, Jéssica! Ah! Ah! Tá vendo? Ah! Já melhorou muito já com essa carinha de cachorra fofinha. Olha aqui, garoto. Eu não quero saber das suas verdades necessárias, secretas, entendeu? Ah, mas tem uma verdade que Oma quer contar pra você. Oma postou uma foto nossa na internet sem filtro. E olha o que que tia de Oma te achei com a Sheila. Ela comentou. Olha aí. Gente... Tá em árabe, lindo. Não tem como eu saber. Ela tá tradutor. Ah, tá. Quem é essa menina do seu lado? Lindíssima! Tá linda, minha filha? Lindíssima! Quer dizer que você é muito mais que linda, entendeu, Jéssica? Lindíssima! E olha que esse idioma, essa tia, ela é muito complicada. É aquela tia chata da grupo do Zap Zap, sabe? Fala amor de todo mundo, critica todo mundo, chama até criancinha de monstra. Ai, que fofa! Gente, já amei tua tia. Então, vamos olhar o espelho agora? Ai, não... Tá, só um pouco de... Vai, olha. Gente... O que que foi, Jéssica? Gente... Gente... Cara, eu sou toda natural, eu sou bonita pra caramba! Caraca! Olha isso, gente! Eu sou... Eu sou belíssima! Como que eu pude duvidar da minha beleza, cara? Que isso? Ah, você me olhando, ela achou... Fez efeito mais rápido que injeção, foi... Papum! Papum! Será que eu sou feia? Então, eu sou linda... Então, eu sou linda... Então, eu sou linda... Pronto, Ferdinando! Pronto! Aqui já tem tudo que nós precisa. Tem martelo, tem uma maquita, tem um cerote pra cerar seus dentes, ficar tudo certo, tem uma água sanitária pra nós limpar, fazer uma limpeza de pele... Não, você tá louca, gente! O que que é isso? Você é uma maquiagem ou vai fazer uma obra? No teu caso, as duas coisas. Porque você tá com cara muito ruim, nós precisamos implodir tua cara, fazer uma desconstrução total, pra depois recriar um rostinho novo. Sabe o que que é isso? Isso é inveja, meu amor. Sabe por quê? Porque pra você ter uma face dessa aqui, um corpinho desse, você vai ter que nascer de novo, reencarnar, meu bem. Ai, eu tenho inveja de você, eu sinto de você compaixão e agonia, muita agonia. Eu vou te matar, sua Nazaré Tedesco dos infernos! Ah, você vai me matar? Você vai me matar? Eu mato você antes. Eu mato você. Senta aí que nós vamos fazer essa maquiagem, eu vou fazer a maquiagem e você depois vai buscar meu vestido. Agora pera que eu quero fazer uma foto pra mostrar antes de Nádia, depois de Nádia. Tá, vai. Só os maiores fotógrafos do universo já fizeram fotos minhas, hein? Vai lá. Nossa, eu tá arepiada, muito bom. Eu tá muito arepiada. Eu tá tirando foto pra velório, porque você tá cheia de célula morta na pele que eu consegue ver daqui. A Nádia quer saber, acabou o bullying. Eu não quero mais brincar, sabia? Eu não quero mais fazer cena com você também. É só bullying, 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 cara. Eu não vou mais pegar esse vestido e eu não quero mais maquiagem, tchau. Isso, não vai. Não pega, não faz nada, não faz mais nada. Não precisa pegar mais nada. Pode ir, sem dignidade. Vai. Vai sem dignidade. Eu tenho dignidade, meu amor. Eu tenho muita dignidade. Não fale isso de mim. Ai, a tua dignidade vai acabar quando eu mostrar essa foto aqui, ó, que eu acabei de tirar. Olha aqui teu cara. Não, eu tava brincando. Eu tava brincando com você. Lógico que eu vou buscar seu vestido, Nádia. Para, você não tem senso de humor. Imagina. Vem, senta aí. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você tem seguro de vida pra pegar meu vestido? Como assim seguro de vida? Eu vou pra alguma zona de risco? Não de risco, risco um pouco. Mas se você lutar alguma coisa, você luta arte marcial, alguma coisa assim? Meu pai amado. E aí? E aí? Fala pra mim. Fala pra mim o que vocês acharam? Você tá inchada. Tá parecendo o código de barra dos meus boletos. Maravilhoso. Ó, pai! Perdoa que eles não sabem o que estão falando. Olha só. Isso aqui é meu novo visual de Bebeto. O bonito do deserto, tá bom? E eu não tô sozinho nessa, não. Presta atenção. Com vocês, Sanderzinho Gogó! E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever. Malandro é malandro e mané, mané diz aí. Pode escrever. E aí, meu brother? Meu irmão? Fato venério. Fato venério. Essa história aqui, eu abatei uma virilha. Chorar um branquinho. É isso aí. E aí? Fala a verdade. Eu tô, não tô. Você tá horroroso. Você tá feia. Você tá feia. Você tá cafona. Vem cá, vocês estão incorporadas. Vocês sabem, né? Depois eu te explico o que é isso. Mas tudo bem, Zé Bonitinho. Não tinha falado com você. Nossa. Você tá bem? Vocês vão à merda, tá bom? Que eu ia concretar que eu tô bonito, tá ligado? Ô, Sanderzinho, Sanderzinho, não esquenta não, cara. Canta comigo. Bate palma aqui comigo. É só vitória. Quem não... É isso aí, tá vendo só? Você tá um pão com giló, cara. Você tá arrasando. Arrasando com a minha paciência, porra! Vocês estragaram a minha cena aqui com o Catinho Sacanouro. Sai agora daqui. Sabe o que é isso? Sua inveja. Peguei agora. Sanderzinho, vambora tirar as fotografias pro aplicativo, que depois que nós tomamos esse banho de beleza, as gatinhas das Arábia vão ficar tudo enlouquecidas pela gente. É isso aí mesmo, mano. Vamos fazer nossas fotos sexy sem ser vulgar, tá ligado? É isso aí. Vamos lá. Aproveita então pra traduzir o que tá escrito aqui, porque ele traduz. Peraí. Traduz o que tá escrito no jornal! De árabe pra português! Vai com mate. É... Ômeba! Medaro! Ôssamada! Tá traduzindo? Ah, é... Tá... Onda! É cremada! É... Peraí, Teresinha, quem é cremada? Deve ser a pessoa que perdeu a sola do sapato. Querê? Dá licença aqui, comadre, um pouquinho? Toda comadre. Deixa eu ler aqui. Deixa minha comadre. É, vai lá. Deixa minha comadre. Vai mandar ver. Gente, gente... Gente, gente! Onda de crimes assola a cidade. Foi roubada a coleção inteira das camisas da Copa de 1958. Todas elas autografadas que iam ser expostas hoje no jogo da seleção. Polícia entrega recompensa a quem encontrar as camisetas. Mano, pelo amor de Deus, isso daí é a seleção imortal, entendeu? Essas camisas assinadas pelo Zagallo, Pelé, Garrincha... E Rivellino. É, é Bellini, mano. Rivellino não é de 1958. Mas tem outras pessoas aí. Isso daí é de... Isso daí é de um valor, mano. Em calcular pra colecionador e pra quem curte futebol também. Mas eu te pergunto, como é que essas brusas vieram parar aqui na Zarabia? Pois é, mano. Tá escrito aqui, ó. Um shake riquíssimo. E roubaram o bagulho. Ninguém respeita mais nada mesmo, né? Dá licença, viu? No Serau não aconteceu um negócio desse, não. Isso é verdade, isso é verdade. Bom, deixa eu fazer meu corre aí que eu não tô pra vida ganha, não. Vai. Fazer minhas entregas... Sanderson! Oi. O que é que tu tem ainda nessa caixa? Ah, então essa aqui é uma entrega que é o seguinte. É umas roupas, mano. Umas roupas assim, pros babuínos ali no deserto, né? Pra se defender assim do sol, entendeu? Eles vão andar ali no camelo e aí fica fresquinho. Vou até mostrar pra vocês, ó. Mostra. Vamos ver. Mano, é as camisas de futebol que foram roubadas. Sanderson, você mal chegou aqui na Zará, você já tá envolvido em coisa errada. Não, mano, pelo amor de Deus. Eu tô desacreditando. A camisa do Pelé não tá aqui, né, mano? Eles puseram na ordem errada. Mas eu tenho certeza que a camisa do Pelé uma hora estará aqui dentro. Deve ser a última. Pelo jeito é a última. Olha! Toma! A camisa autografada, hein? Mano, eu tô desacreditando que eu tô com a camisa autografada do Pelé na minha mão. Cara, a gente vai agora na delegacia, né? Ah, eu não posso ficar com ela, não? Você tá de sacanagem ficar com essa? Quer fazer coisa errada? É. Não, né? Fora que esse crime aqui nas Arábias, o mínimo que pode te acontecer é uma prisão perpétua. É? É claro que eu tô brincando, né? Eu só tô aqui apreciando. Claro que nós vamos devolver isso daqui, entendeu? Pelo amor de Deus, ô. Eu vou lá na delegacia devolver. Tá bom. Olha aqui, ô, Sanderson. Eu vou lá dentro rapidinho, porque hoje eu tô a louca da roupa, né? Eu vou botar isso aqui na máquina, tá? Nós vai devolver, viu? É. Isso. E vamos lá na delegacia devolver isso. Vamos, porque é certo é certo, mano. É, certo é certo. Tá certo, ó. Bata o palma pra ver com mais. Então, rapidinho eu volto, tá bom, Sanderson? Tem blusa dessa, né? É. Bastante, né? Tem de todos eles, mano. Bellini, mano. É, certo. Newton Santos. Por que que tu não pega uma aí pra ficar? E aí, Terezinha, tá maluca? Eu vou devolver, entendeu? Eu não vou pegar pelo seguinte, eu se amo muito pra ir preso. Tá me olhando por quê, ó? Hein? Tô com humor de 12 cachorras famintas hoje, tá? Não me olha assim, não. Pode aparecer um pitbull gostoso aqui me querendo, que eu não vou abanar meu rabinho pra ele. Ouviu? Que isso, Ferdinando? Que quanta reclamação é essa, meu Deus do céu? Eu não aguento mais. Aquele meu sugar chef na minha orelha, falando aqueles papinhos de hétero pra mim o tempo inteiro. Eu não gosto disso. Isso, não. Pera aí, calma aí. Conta pra mim o que tá acontecendo. Vem aqui, dá patinha, vai. Quanto mais, entendeu? Aqueles papos de hétero o tempo inteiro pra mim. Ele fala o tempo inteiro de corrida de carro, corrida de dromedário, entendeu? É um papo também meio Caio Castro, querendo que eu divida a conta com ele. Eu não vou dividir conta! Não me leva pra jantar e... Eu... Luiz, eu toda barbezinha, eu vou dividir conta, eu não vou, entendeu? Eu não tô aumentando mais esse assunto hétero. Eu quero uma coisa mais gay, sabe? Puto Acordo. Olá, olá, que tal? Olá, olá Reginelle. Olá, Maricón. Olá. Tá vendo? Esses dois ingressos acá? Se prepara, porque nós vamos arrasar. Oi, meu professor Girafales. Tudo bem? Aceito umas xícaras de café, hein? O que seria isso? Convite para o show da Madonna em Dubai? Não, é melhor. Lady Gaga? Melhor. Beyoncé? Melhor. Ué, melhor com isso só se for o Curubão de Noronha, não é possível. Não! Peraí! E, calma, esses aí são os ingressos promistosos do Jogo do Brasil. O que é isso? Estão futebolísticas agora. É isso. Meu amor, vocês não servem para ser juízo, porque adoram ficar com uma pito na boca. Mas gostou de futebol do nada, me conta isso, de uma hora para outra, assim, futebol, as duas. E os têres, os têres gostam de uma pelada. Os têres gostam de agarrar, não é, Maricão? Se aparecer uma bola, eu agarro mesmo. Nunca neguei minhas raízes, não. Mas, gente, eu estou de saco cheio já desse papo hétero. Cheguei no episódio reclamando justamente disso, aí vem você com isso, para! Queria uma coisa mais gay. Tipo o quê? Ai, vários homens correndo, assim, colchando, suado, sabe? Uma coisa assim, eu queria isso, gente. Ué, mas você escreveu aí exatamente o que é o futebol, ué. Tá explicado, por que as senhoras estão tão loucas querendo para esse evento de futebol, né, cadelinhas? Que isso? Cadelinhas, o quê? Eu sou hétero, cara! Cheita! Falando aí desse jeito comigo? Meu Deus! Luiz, eu vou ter que te desmentir em público. Ai, que hétero! É o Luiz do Bianco, Dadinho. Que hétero, né? Que hétero! Ai, do nada. Eu vou colocar uma coisinha aqui para você. Peraí! Coloca aí, João. Vá, vo перемixar. Vá, vá. Vá. Vá! Vá, vá! Não, não! Para com isso, não! Para de construir a masculinidade de uma personagem! Não! Não! Não, não, não! Vocês estão vendo, né? Vocês viram isso, né? Ah, esses barbudos são assim, gente, eles adoram, você viu? Esse camelo aí é água com certeza! Liberdade, meu povo! Isso! Vamos militar! Viva Los Viados! Viva Los Viados! Viva Los Viados! Viva Los Viados, minha estuda! Olha só, eu topo nesse evento de futebol aí com você, mas só com uma condição. Qual? Se você preparar um look pra mim, maravilhoso! Eu quero chegar lá tombando o Neymar! Aí pode deixar, Maricão! Vamos deixar o Neymar na chão! Maricão! Adoro! Ai, gente, numa boa, cara! Tô sofrendo com muitos obstáculos da minha vida hoje. Eu acho que é essa coisa do retorno de Saturno retrógrado. Mas o retorno de Saturno é na casa dos 30, não dos 40 anos, Jéssica. Seu caminhota ansioso chegou antes na casa dos 25, meu lindo. 25 cada perna, né? Por favor. Ai, olha, eu não vou ficar preocupada aí com as suas gongações, não. Eu tô com um problema muito maior. Falta de grana. Ué, mas você já teve grana em algum momento da vida? Só pra saber. Mas é que agora eu tô pior, entendeu? O meu nível, ele capotou, desceu, descambou lá pra baixo, ladeira. Mas nunca teve nível também, Jéssica. Você guarda feijão em pote de sorvete que todo mundo sabe. Parou, gata. Já pensou numa coisa assim? Vou dar uma dica pra você. Trabalho! Trabalho! Então, não, eu tô procurando vários trabalhos aqui, mas não tenho pintado nenhuma publi, tá? Realmente tá deserto aqui de job. Vou te ajudar. Se de repente fosse modelo de burka você, hein? Porque esse cobre inteiro é maravilhoso, Jéssica. Fala sério, tô falando sério. Ué, mas eu também tô falando sério. Olha, se você fosse uma pessoa maneira, se você tivesse o perfil, eu até te indicava pra ser comissária lá do meu sugar chef. Gente, mas se você foi contratado, até um escorpião aí transparente, saindo da areia do deserto assim, vai ser. Gente, olha o recalque vindo. Gente... Que gingado, hein, gata? Adorei fazer essa cena com você, gata, mas vou ter que me retirar, tá? Pra preparar meu look, ó. Beijo de luz pra você. Agora devolve e fica na escuridão. Que cara é essa, meu bem? Não sei se incomode você saber também que eu também não estou lá nos meus melhores dias. Você também tá na pior? Ai, que bom. Querida, se houve boatos que eu estava na pior, pode ter certeza que eu estava mesmo. Eu estava, não. Eu estou na pior. Mas isso tem hora e dia pra acabar. Ah, se tem. Sério? Você vai o quê? Jogar na loteria? Não, não. Porque eu estou pensando aqui num plano, mais num plano que vai me cobrir de ouro. Eu estou falando... Inchalá! Iô, iô! Você é tão bonita, sabia? Obrigada, já veio o golpe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem redeiros? Por quê? Não sei porque se você estiver precisando de alguém pra deixar a sua herança, eu posso me candidatar. Olha só. Gosto disso, viu? Ambição estimula a pobreza. Ah, se estimula. Pode ser muito útil. Ainda mais com esse corpinho todo. Olha o corpo, gente. Essa cintura que parece o meu pescoço. Eu, com um corpo desse, não estava aqui no vai que cola. Estava na Europa fazendo um descola. Com certeza. Ah, estava. Há muito tempo. Há muito tempo. Você soube do roubo das camisas autografadas da seleção? Foi você quem roubou? Não, não, não. Mas eu tenho um plano pra conseguir resgatar essas camisas sem pôr a mão nelas. Vamos falsificá-las, querida. Que porra é essa? Meu amor, eu sou formada e tenho cursos de caligrafia, ortografia, datilografia. Pornografia. Isso eu já dei muita aula. Estou aposentada agora. Estou recatada aí do lar. Hum, assim. Não, 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 isso não. Mas eu consegui falsificar muitas assinaturas e talões de cheque. Falsificar as assinaturas dos autógrafos nessas camisas vai ser mel na chupeta. Com certeza. Pô, mas aonde eu entro aí nessa história? É aí que você entra com esse corpinho desidério todo trabalhado na beleza, meu bem. Você vai na delegacia entregar as camisas pra mim. Porque assim, se acontecer alguma coisa errada e você for presa, você pode sair pelo vão da grata. De frente pra estar de lado. Você foi embora. Não, a cadeia aqui é uma coisa horrível. Pra roubo é prisão perfeita. Desculpa falar, mas você vai sim, meu bem. Vai sim, sabe por quê? Você agora sabe do meu plano. Você é minha cúmplice. Se eu for presa, eu falo que você sabia de tudo e não fez nada pra impedir. É pegar ou largar? Como é que eu vou fazer stories? De lá de dentro dá uma esmorra. Não cala bolso. A presa. Sempre vai rolar um terceiro elemento, mas não vai acontecer nada disso. Sabe por quê? Nós vamos pensar num plano maravilhoso. Pensa. Executa. Pensa positivo. Vamos conseguir fazer o nosso plano dar certo. Vamos lá dentro fazer isso acontecer. Não precisaram. Não precisaram. Não precisaram. Cuidado que as duas coisas não passaram. Aguiletes, posso saber o que tem dentro dessa sua sacola aí? Que isso? Olha aqui. Querido, você não tem noção que não se pergunta nunca o que tem na bolsa de uma mulher? Nunca. Olha só. Eu não acredito que vocês roubaram as camisas que Sanderson roubou. Que porra é essa, Reginal? Reginal, como é que você imagina que tem camiseta aqui dentro? Olha pra mim. Por isso aqui, ó. Aqui, aqui. O que é isso aqui, ó? As camisas da seleção. Pelo amor de Deus, gente. Olha, Sanderson é muito um 7-1 mesmo, hein? Repassou pra vocês as camisetas que ele ia revender. Olha, muito canalha. Deixa ele ser bobo. Presta atenção. Presta atenção, criatura. Eu falsifiquei essas camisetas e as assinaturas, sabe pra quê? Pra minha amada Jéssica entregar na delegacia. A gente pedir resgate. Só isso. Gente, é o golpe do 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 golpe. Nossa. E, Holanda? Eu não sabia que você tinha todo esse talento, não. Não tem. Você não tem noção dos meus talentos, querido. Você é uma coisa que eu tenho desde criança. Já nasci pronta pra consumo, foi um talento pra ser safada. Nossa. Que coisa incrível. Que pena que eu não descobri isso antes, porque a gente podia, né? Se ajudar a fazer alguma coisa assim, né? Quer que eu vá na tua? Vem na minha, vem. Então é só você me mostrar onde é que eu entro. Isso, gente! Eita! É, vamos fazer assim, gente. Dá tão suador agora. É, vamos fazer assim. Metade dessas camisas você devolve, Jéssica, e a outra metade você deixa comigo, que eu vou negociar lá no mercado paralelo. Meu amor, enquanto você está indo, eu já voltei com o bolo pronto e dei pra todo mundo. Olha só, eu fiz 22 camisas. Você vai entregar 11 na delegacia de resgate e essas 11 você vai vender no câmbio paralelo. Ok. Boa. Ai, vocês são muito canalhas. Canalhas? Sim. Pelo amor de Deus, canalhas, Jéssica. Nós somos empreendedores, tá? E eu tô muito feliz de descobrir que Holanda é essa mulher empreendedora. E isso me excita de uma maneira. Uma mulher empreendedora mexe muito com ele. Você não sabe como eu sei empreender, querido. Eu sei empreender demais. Eu vou empreender tudo em você. Põe uma camisetinha dessa, por favor. Eu vou deixar vocês aqui a só. Aproveitar que eu tenho ninguém. Escolha aí, uma pequenininha. Põe uma camisetinha dessa, por favor. Essa tá boa. Eu vou te falar, mano. Mó fita, entendeu? Já era pra nós estar resolvendo isso daqui. Eu tô achando que a tia Jo tá me dando uma volta, mano. Tá me dando mó canseira aqui. E aí, tia? Vamos ou não vamos na delegacia? Sanderson, você vai ter que ser forte. Quando a pessoa fala isso daí, é porque vai dar uma notícia muito pior do que a gente imaginava. Pelo amor de Deus, mano. O que é isso que vocês fizeram? Vocês rabiscaram toda a camisa da seleção. Tá escrito Fred e ele nem tinha nascido nessa época. Sanderson, isso perdoa eu, Sanderson. Isso perdoa eu, Sanderson. Não, não, não e não, entendeu? Sabe o que vai acontecer? Eu vou ligar pra vocês da delegacia. Vai ser anunciado assim, ó. Brasileiro encontrado que roubou todas as camisas da seleção, mano. Eu vou ficar famoso, tia, mas pelo motivo... Não. Não, Sanderson, não, não. Calma, calma. Sanderson, assim, eu tenho fé, cara. Eu tenho fé que eles vão acreditar na gente. Afinal de contas, foi tudo sem querer, né? É, tudo muito sem querer. Pegou sem querer, roubou sem querer, escreveu sem querer. É tudo muito sem querer, né, comadre? Ai, filha. Você não vai adivinhar o que me aconteceu agora no mercado. Eu tô fazendo uma live, mãe, rapidinho. Então, galera, o negócio é o seguinte. Eu tô super ansiosa que hoje vai ter um baile beneficente aqui no meu palácio, né? Quem vai promover sou eu, Jessica, a Princess of Arabescas. Gente, o negócio é o seguinte. A festa é beneficente. É pra beneficiar os órfãos aqui do Oriente Médio. Mas, assim, eu não vou dar muito spoiler. Eu só vou falar que vai ser super chique. Os convidados vão ser transportados em elefantes rosas que eu já mandei importar ali de um lugar chamado Laos, que eu não sei quem é, mas eu sei que é bombadíssimo. Então, depois eu entro aqui pra dar maiores informações. Obrigada. Jessica, que orgulho de você, minha filha. Claro, né, mãe? Você é a minha maior fã. A que mais me incentivou sempre. Sempre, sempre, sempre vou incentivar. Mas você não tem ideia do que eu encontrei no mercado agora. Uma fã, uma fã sua. Mas tão fã, tão fã que ela saiu do Brasil e veio pra cá pra te conhecer. E sabe o que ela falou pra mim? Que me reconheceu pelos seus stories. Acredita? Gente, eu não acredito! Pelos stories! Ai, cara, tá vendo como vale a pena se dedicar a trabalhar? Porque as pessoas pensam que o influencer, ele não tem trabalho. Entendeu? Mas assim, cara, ficar assim horas... Gente, causa uma cõibra aqui horrorosa. Tá fora? Tem os limites que eu tô no pulso. Mas vale a pena. Tá vendo, Brasil? Vocês tão vendo? Essa é a minha filha, Jéssica. Tá? Uma pessoa que pega a fama que ela tem e faz o quê? Caridade pros órfãos pobres. Ai, filha, que demais! Mãe, eu sei. Eu sou muito iluminada. Eu sou pura luz. Eu sou uma alma boa. E você vai doar o quê? É... Eu não tenho o que doar. Quer dizer? Ai, eu tenho essa pulseirinha aqui. Quer? Então, para explicar. É leilão, tá? Não é feira hippie. Poxa, filha. É que isso aqui tem um valor sentimental enorme, tá? Foi da sua avó. Gente, mas eu não tenho nenhuma atriz que fez minha avó ainda aqui. Nunca vi, eu não conheço. Sinto muito. Ai, não, mas ainda bem que o baile é fake. Como assim o baile é fake? Baile é fake. Você tá fazendo isso só pra ganhar likes? Eu tô fazendo isso pra ganhar likes e pra ganhar seguidores, tá? Bom, enfim, já que você não tem como doar nada, doe a sua presença nos meus stories, né? Põe uma roupa bem linda porque essa relação mãe e filho hoje em dia dá muito engajamento. Eu não te criei pra isso, Jéssica. UUUM! Carminha! Oi, devedeto! Chegou o príncipe das Arábias, hein? Olha só, eu e o Sanderson, a gente tá organizando um churrasco pra gente poder matar a saudade do Meyer. Uhul! Vocês duas estão convidadas. Cara, impresionante, a gente dá mão à pessoa que é o braço. Já mora aqui de graça, daqui é fazer festa, capona... Não, não é só assim. Ô, Jéssica, fala a verdade. Olha pra mim aqui. Você não tá morrendo de saudade do serol? Só se for de passar o serol nos boy lá do Meier, né, Jéssica? Mas eu tô, eu tô morrendo de saudade. Tava falando pra plateia que ainda agora eu topo o churrasco. Olha, pode deixar que a macarronese e a farofa ficam por minha conta, hein? E aí, plateia? E aí, minha família? Firmeza e tudo pela ordem? Todos preparados pro Meier Day? Meier Day? Olha só, até o nome é de coisa boa. Gente, o nome é péssimo. Parece Meier Day. Não existe. Gente, olha só, esquece essa farofada aí de vocês. Não vai atrapalhar meu baile fake. Mas assim, se é fake, como é que a gente vai atrapalhar? É fake pra gente, tá? Na rede social as pessoas vão acreditar que a festa tá acontecendo. Inclusive, produção, eu quero todos os cômodos decoradíssimos, tá? Porque eu vou fazer, ó, um tour pelo palácio todinho. Porque ainda esse ano eu quero chegar a um milhão de seguidores. Jéssica, deixa eu falar um negócio pra você. Você não tem nem 10 mil seguidores. Você vai fazer festa durante 100 anos e não vai chegar a 15. Não, segura! Não, segura! Olha aqui, Jéssica. Vai ter festa sim. Porque o Meier Day é... A gente vai fazer de tarde, não é não? E aí, a sua festa fake de noite. A gente vai deixar tudo arrumadinho pra você, tá bom? Não existe a possibilidade! Existe sim, minha filha. Porque ou é isso, ou eu não faço os stories mãe e filha felizes com você. Mal te vi no mercado e já captei tua alma, ah, de abençoada. Eu me encantei, eu me encantei. Aí bateu saudade e poma! Brotei, brotei aqui. Ô, dona Ju, quem é a miniatura de amostra grátis aí que... Já chegou com música de tema de entrada? É ser fã da Jéssica, lembra que eu contei que veio do Brasil pra cá? Mas vem cá, meu amor. Eu falei pra você aparecer, mas não esperava que você já viesse hoje, né? Ah, mas pra que deixar pra amanhã a visita surpresa que tu pode fazer hoje, tá me entendendo? Tu fica à vontade aí, tá, meu brother? Meu Deus, eu não estou acreditada que eu tô pisando no mesmo chão que a Jéssica pisa. Tu pode fazer um favor pra mim, dona Ju? Tu pega o copo dela que eu quero beber água no mesmo copo que ela bebe. Tá me entendendo? Maneiro, né? Top. Top, né? Dona Ju, assim, eu já sei que os fãs da Jéssica são tudo malucos, tudo doidos. Agora, nesse nível aí, eu não sei se eu fico com medo ou se eu fico apavorado. Tu falou doida? Eu sou maluca, eu sou maluca pela Jéssica. Doida, doida, doida. E a pirada, tu não tá me entendendo? Eu vim do Brasil até aqui sonhando com esse momento. Eu peguei dois ônibus, três aviões, cinco camelos, entendeu? Pra chegar aqui só pra encontrar com a Jéssica. Ah, tá vendo? É muito amor pela Jéssica. Ah, mas por que não convive, né, dona Ju? Eu iria muito mais longe se fosse preciso. A Via Láctea é pequena pro amor que eu sinto pela Jéssica, ô Bebeto. Como é que tu sabe meu nome? É. Quando se trata de Jéssica e família, meu brother, eu conheço o nome de geral. É Bebeto, é Wilson, é Sanderson, eu conheço todo mundo, entendeu? Quando se trata de Jéssica e família, eu sou tipo Drauzio Varela, especialista e carismática. Meu, hein? Dona Ju, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajudar o Sanderson porque a minha vida não é novela pra ser acompanhada, não. Dá licença. Então, como é que eu ia te dizer assim? Cara, eu hoje tô atolada, amor, que vai ter um evento, entendeu? Não vou ter como te dar atenção. Menina, como é que eu pude esquecer? Meu Deus, cabeça de vento. Hoje é o dia da festa beneficente da Jéssica, é hoje, né? É, hoje é. Então, eu tenho que ajudar a Jéssica. Essa é a verdade verdadeira. Essa é a verdade? Verdade. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Com certeza. Mas sabe qual é a parada, Dona Ju? Que pra fechar o ciclo completo da minha alegria, entendeu? Eu tinha que ver minha princesa Jéssica. Cadê minha princesa Jéssica? Cadê nossa mãe? Cadê? Tem que passar meu vestido pra festa. Ela? 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 Eu não tô acreditando nisso, meu brother! É a Jéssica mesmo! Meu Deus, meu coração não tá raciocinando. É você? É você? Gente, o que é isso? É a banda que eu te falei, que eu te contei, entendeu? É, ela... Animada? Não, você acha animada demais? Ai, calma, levanta. Eu tiro o voto com vocês de boa. Calma, não precisa ficar nervosa. Meu Deus, é um prazer te conhecer. Eu não queria abusar, mas será que você faria um stories de dancinha comigo que eu prometi pro meu público, entendeu? Claro, faço! Uhum! Bom, então, vou deixar vocês à vontade, tá? Que eu vou resolver as coisas. Só um minutinho. Não me deixa sozinha, que eu sou maluca aqui. Tá bom. Pelo amor de Deus. Vamos fazer stories! Vamos fazer stories! Vamos fazer... Vamos fazer... Quantos seguidores você tem? Dois, dois. 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 Teu pai e tua mãe? Não, é dois milhões. Jéssica... Peraí, 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 peraí. Dois milhões? Dois... Com vários zeros? Seis zeros. Seis zeros. É, Jéssica. Duzentas vezes mais do que você tem. Dá licença, tá? Que eu quero fazer um stories aqui bombado com ela. Você tá parecendo criança em loja de conveniência. Dá licença. Eu vou sair, tá? Tchau. E você tá a própria inconveniência, né? Jéssica! Vai, tá? Mãe, vai. Meu Deus! Ai, vamos fazer um stories! Vamos fazer um stories! Eu tô emocionada, cara! Eu tô muito emocionada de estar aqui com vocês. Eu sempre senti uma sintonia muito grande. Ai, eu também. Você sabe, menina. Olha, cara, quando eu te olhei... Ah... Sim, não. Não ri, não. É verdade. Cara, eu conectei na hora, cara. Ai, amor de Deus. João, é João o nome dele, né? João, João. Solta o som pra gente remolar a bunda por uma boa causa. Eu estava querendo falar com você, Jéssica, meu sugar chef. Cismou de fazer uma rota agora. Catar Paris, Catar Paris, Catar Paris. Mas só tá contratando os comissários com mais de 20 mil seguidores. Você acredita? É, pro público VIP que ele tem. Aí eu pensei, gente, Jéssica, ela tem contato de quem compra seguidor nessas coisas. Você compra direto. Eu vou falar com ela. E aí? Você me dá o contato? Meu amor, eu não tenho nenhum seguidor comprado, tá? Você? Uhum. Uhum. Para, Jéssica. Prova disso, tá? É a minha fã aqui, ó. Ah! Ah! É ele! É ele! Verdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Panpeg do Latouche, Tuani do Buda. Uhum. 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 Ela fez o dever de casa direitinho essa racha. Uhum. Obrigado. Prazer é todo seu. Prazer, Valência. Musa do Lari Cracker e fã número um, number one da Jéssica. Jéssica, tem fã? Conseguindo enganar direitinho os fãs, hein, Jéssica? Que máximo. Pra você ver, tem sempre um chinelo velho pra um pé descalço, né? Um pé descalço surrado com calo. Esse chinelo velho aí, meu amor, tem dois milhões de seguidores. Tá? E apenas uma única ídola. Jô! Tá? Chupa! Valência, meu amor. Se você quiser ser minha fã, também minha seguidora, vamos lá. Arroba Marcos Mazela. Marcos com uma, Mazela Zota e dois Ls. Deixa eu te falar, querido, é que não vai dar, sabe? Porque ídola, a gente só tem uma. E ela conquistou completamente o meu coração com a verdade dela, porque ela não mente, entendeu? Ela é verdadeira, 100% verdadeira. Um momento. Deixa eu pegar aqui. Que isso? Pegando um pouco do veneno dessa garota aí pra mandar pro Butantan, tá? O que é isso? O que é isso? Marhaban! Salam aleikum! Salam aleikum! Marhaban! Falando em Butantan apareceu a cobra morna. Nadja, como você tá, meu amor? Caricata como sempre, né? Você não tá caricata nenhum pouco. Você tá normal, tá delegante. Ai, Ferdinando, você não sabe a falta de saudade que eu sinto de você. O que é isso? O que é isso? É outra brasileira esse frentista morando aqui no meu palácio? Meu amor, essa daqui é Valência, tá? Minha fã lá do Brasil. Satisfação. Se você mora no mesmo teto que a princesa Jéssica, você também mora no meu coração. Rimou. Princesa Jéssica. Princesa. Ela é princesa. Eu sou princesa. Eu sou princesa. Ela é princesa. Deu, hein? Inclusive vocês, ó. Essa aqui é minha corte. Jéssica, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Eu te sigo há anos, mas tem tanta coisa que eu não sei sobre você, sabe? Eu queria saber sobre os seus medos, seus segredos, seu histórico vacinal. Você gosta de botar arroz por cima do feijão ou por cima do arroz? Você me conta, me conta isso. Me conta isso, pelo amor de Deus. Que horror, Jéssica. Que horror. Eu tô com medo disso. É porque isso não é fã. Isso é uma stalker psicopata, meu amor. Deus me livre quem me dera. Você tá com inveja dela? Eu tô. Eu oscilei. Eu tô com inveja. Queria eu tomar stalker assim também, gente. Porque com 20 mil seguidores eu iria pra Paris. Se eu tenho uma stalker psicopata dessa aí, meu amor, eu vou de primeira classe pra Maldivas. Eu vou lá procurar um pra eu chamar de meu. Dá licença, ó. Beijos de luz, caricata. Agora devolve e fica na escuridão. Vai, vai. Vai, sertaneja. Oi, só um minutinho. Só um minutinho. Eu adorei te conhecer, tá? Você é maravilhosa. Vou botar a bolsa aqui na minha mãe. É... Mas eu realmente... Eu tô ocupada. Eu vou lá fora, mas foi um prazer te conhecer. O que é isso, Jéssica? Eu declaro meu amor assim e você simplesmente vai embora? Não, não. Você não gostou de mim? Não, não. Você não gostou de mim? Não é isso, não é isso. Pelo amor de Deus, eu adorei você. É que eu tô ocupada mesmo, né, Nádia? Me ajuda. Peraí. Oh, 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 garoto. Escuta. Você tá... Você tá... Você tá olhudo. Você tá estranho. Jéssica precisa ficar realmente... Fazer as coisas dela. Tá vendo como ela tá estressada? Ela tem coisa pra resolver. Ela tem que fazer o baile dela. Você tá carente. Tá, tá bom. Achei que vocês estavam mandando um caô pra cima de mim, igual a minha ex-ídola fez. Aí eu fiquei nervosa. Desculpa. Oh? Como assim, ex-ídola? Estranho. Ela era a bola da vez. Muito famosa. Aí eu descobri que ela tava mentindo pros seguidores e eu cancelei ela na internet e na vida. Imagina se ela descobre que você... Descobre o quê, gente? Eu? Entrada pra descobrir quem é sua ex-ídola. Fala pra mim qual o nome dela. Diário de Aninha. Você conhece? Não, não conheço. Tão cancelada que ninguém nem lembra dela. Você tá com medo, você tá tremendo. Não tô com medo, não. Eu tô, coitada. Eu tô com pena da pobre Aninha. Não, não sente pena dela, não. Ela teve o que ela mereceu. E eu não vou ter a menor piedade de repetir o que eu fiz com ela. Luíde, deixa eu falar uma coisa pra você. Por que que você não vai dar uma voltinha por aí, daí passa no banco, saca um bom dinheiro pra dar pra festa beneficente dessa aí? Eu vou amar me dar pra festa beneficente. Só um convite. Tá bom. Eu vou sair, eu vou pegar um dinheiro, eu vou voltar. Tá bom. Missão doação, gente. Tchau, vou lá, vou lá. Tchau, galera. Nádia, Nádia, Nádia. Nádia. Cadê a Valência? Ela já foi? Tá tudo certo pra nossa festa fake? Não, não tá tudo certo porque ela mandou uma mereca, tua psicopatinha. Não deu, faltou dinheiro, faltou verba. Você gastou o dinheiro? Jéssica! Jéssica! Oi! Olha só, tem um cara me mandando milhões de mensagens pedindo o adiantamento do elefante rosa, manco e caolho, que você encomendou. Como assim, manco e caolho, gente? Eu vou ser desmoralizada. Elefante rosa, ele tá bem, eu também, mas um pouco manco, um pouco caolho. Isso tá bom. Ei, Jéssica, calma. Por que você não conta toda a verdade pra ela? Ela te ama. Não vai te fazer mal nenhum. Vai me matar. Tô achando. Tô achando. Viado! Tô achando. Alejandro não dá aí, você troca de time, né, Ferdinando? Claro que não, gente. Eu trouxe a noiva aqui pro noivo misterioso que a Nádia arrumou. Valência, agora que a gente é BFF, você pode dividir tudo comigo. Suas dores, seus amores, seus anseios, tudo. Seus dois milhões de seguidores. Claro, amigo! Jessie, a gente tá quase muito gêmea. Tipo assim, a gente já era influencer, aí agora a gente tá dividindo os mesmos amigos. Em breve nós vamos morar no mesmo palácio e dividir o mesmo marido. Como é que é? Estão as princesas de Oma. Oma é um homem de muita sorte. Ah, Valência, você aceita a Oma como seu legítimo? Que porra é essa, Omar? É, que porra é essa, Omar? Calma, calma. Eu vou explicar pra vocês. É, explica. Explica tudo mesmo. Porque você disse que Jéssica tava sabendo de tudo. Eu vou explicar pra você. Deixa eu dizer, se burra é burra. Ele vai casar com a mulher rica, rica. E você vai ficar outra rica, rica. Ele vai pagar você pra você ficar na aranha dele. Aceita, boba. Vai ser boba, boba. Ah, não, gente. Se Jéssica foi dividir o Omar, eu quero ser a terceira esposa, então. Gente, não, 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 não. Parou, parou, parou. Não vai fazer. Nada disso. Eu, hein? Só faltava agora, olha só. Eu aceitei essa palhaçada do tempo, inteiro pra salvar a minha pele nas redes sociais, tá? Mas dividir com o Ferdinando não tem como. Aliás, eu vou te falar, você precisa saber da verdade. O Omar é pobre. Ele é falido. Ele é um príncipe de Araque, tá? Esse cenário aqui é tudo falso. Isso foi projetado sabe por quem? Quem? João Bosco. É papel machê puro isso aqui. Não sei quem é. Não sei quem é. Jessy, isso significa que você mentiu pra mim esse tempo todo? Pra mim e pra todos os seus Jessy Lovers? E você acha que as pessoas fazem o quê na rede social? Elas mentem. Para de fazer a iludida. Fale por você, meu amor, tá? Que eu sou um homossexual. Me respeita. Tá? Eu não minto não. Sou viado, sou comissária, sou musa crossfit. Tá, meu velho? Vocês sabem do que eu vou fazer? Eu vou destruir a vida de todos vocês. Porque eu vou botar nas redes sociais que vocês são falsos! 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 Cala a boca! Sou bura, bura! Você não sabe o que eu fiz? Eu fiz um vídeo teu comendo esse biscoito nojento que você leva aqui no meio. E sabe o que você fazia no teu vídeo? Você comia o biscoito, fazia uma cara ruim, jogava ele fora e falava esse biscoito é um merda. Isso é mentira? Isso é mentira, tá? O biscoito Larry Craig é o meu biscoito preferido. Eu adoro ele. Não existe biscoito melhor no mundo. Eu jamais faria isso. Ah, é? Eu nunca faria isso. Então come aqui na nossa frente, Valentina Bandeira. Por favor. Eu vou comer. Pode comer. Come! 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 Eu vou comer agora! 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 Eu vou comer agora esse biscoito! Merda! Doce! Eu não consigo! Eu odeio esse biscoito! Eu sempre adiante esse biscoito! Ele é pior do mundo! Ela mente! Ela mente! Pronto! Custaram? Era só isso mesmo que eu tinha pra falar. Pelo amor de Deus! Não faz isso comigo! Não poste esse vídeo! Eu imploro! Eu imploro! Calma! Calma! Tá? Ela não vai postar! Desde que você não fale mal de mim nas redes sociais! Isso aí! Isso aí! Também dá um dinheiro pra eu! Jéssica! Jéssica, minha ira! Abra com a mãe! Abra com a mãe! Jéssica! Você que tá? Abra com ela! Jéssica! Você está desequilibrada, minha filha! Você está viciada em celular! Se você não consegue abrir mão, vamos ver uma novela juntos! Gente, eu não vejo novela, tá? É uma perda de tempo! E tempo, pra mim, é dinheiro! E dinheiro, pra mim, é medido por likes! Ela, agora tu vai perder de ver aquela coxa daquele homem delicioso! Ahn? Coxa! Vai ter uma... Filha! Vai ter uma coxa linda, peluda, gostosa! Sério? Do galã na novela, vai aparecer hoje na novela! Ela coxa! Coxa gostosa, peluda, cheio de músculo! Tá! Já convenceu! Tá! Eu vou ver, mas assim, é só porque eu não tenho nada pra fazer agora! Eu ia encontrar com o Mar! Ele não chegou ainda! Coxa! Tete, para de xingar a Jéssica! Vamos focar na novela, gente! Tete, para de ficar xingada! Vamos socar na novela! Eu vou botar... Qual o nome do streaming daqui mesmo? A Lady Arabian Play! Isso! Vou botar aqui, pra gente se ver... Peraí, vai! Vai! Bota essa merda em brasileiro! Eu não entendo! Tecla SAP, que chama! No último episódio de Das Dunas Coração, o príncipe Album Abi se prepara para entrar no lago do Oasis, quando é surpreendido por... Chucky, Mara Belão! Mira, mira! Mira, vai ser agora! Vai ser agora! Ai, que delícia! Vai ser agora! Ah! Caralho! Ah, caralho! Ah, vai ser agora, carajo! Ai, gente! Que carajo! Eu não vi carajo nenhum! Eu só vi a canela! Ai! Ai, meu Deus! Tá subindo! Ah! Tá subindo! Tá subindo! Ai! Tá subindo! Tá subindo! Ah, meu Deus! Tô sentindo o negócio aqui! Tá subindo! Chega a dar a quentura! Tá aparecendo! Deixa eu ver! Tá quase! Tá quase! Peraí, gente! O que que é isso aqui? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Jéssica! Volta! Me liga essa merda! Volta! Que cara é essa, Jéssica? Gente, peraí! Eu acho que eu conheço essa mancha aqui na coxa desse cara! Você viu? Eu vi a mancha! Eu vi a mancha na coxa enorme! Pelura! Gostosa! Que delícia de coxa! Vai ver esses aí, sabe o quê? De repente é só uma marca de nascença! De repente isso nem é comum aqui nas Arábias! Ah, não é comum mesmo! Ainda mais essa mancha de nascença que é em formato de pássaro! É formato de márchourubu! Começa na coxa e termina! Tem que ir? Gente, olha só. Eu estou reconhecendo essa coxa. Eu acho que tem um dublê de coxa aqui. E esse dublê é o Omar. Ai, que delícia! Eu estou apaixonado pelo namorado da minha filha! Não, não é possível! Vai dizer que essa é a coxa idioma? Tu ia reconhecer essa coxa? Amor, eu conheço essa coxa até com a língua. No escuro, apalpando. De qualquer jeito, eu conheço. Olha só, então é melhor nem contar pro pai dele, porque o Abuzeli tava falando que quando acontece alguma coisa antes do casamento é um tal de haram, não é isso? Então, imagina se o pai dele descobre que o filho é do blê de coxa. A Dima! Você tá por aqui, não tinha vista. Aqui, tira a sua calça agora. Não perdi nada? Como assim? Como assim? A gente descobriu o seu segredinho, sua profissão secreta. Descobriram? Como assim? Omba não tem profissão secreta? Omba não tem nem profissão? Ah, não. E esse dinheiro aí que você tava na sua mão? Esse dinheiro aqui, omba ganhou na jogo? Na jogo? Você não joga nem dominó, garoto. É... Não, 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 gente. Assim... Agora, omba não tem tempo pra explicar. Precisa falar com a Tia Nádia, tá? Falar com a Tia Nádia. Do blê de coxa. Falar com a Tia Nádia. Com oho que é a Tia Nádia... No âmbito... Sim, sim. 30 segundos é um pouco mais caro. 15 segundos é mais barato, depois é mais... 50 reais cada segundo, é. É, pra mostrar a parte do corpo. Isso, isso. Shukram, shukram, obrigada. Aí, sobrinha, cadê a dinheira? Ah, uma mãe tá muito feliz com esse bico aqui. A senhora conseguiu para a Uma. É, a Didi é muito boa, tem muitos contatos. Me dá esse dinheiro aqui. Ah, toma dinheira. É muita dinheira, né? Muita dinheira, muita dinheira. A Uma ficou um pouco confusa porque falou que tem que dar uma parte pra... É, não, esse aqui é dinheiro porque a titia vai ficar com uma comissão de agente, que é 60%. Esse aqui é pra você. Esse é esse. Esse é pra você porque eu fico com 60%, que daí... Aí você tá me devendo 30%, mas pode ficar pra você porque eu sou muito boa. Ah... Dona Sheikah, eu já consertei o seu chuveirinho. Que isso? Que chuveirinho? Como você fala isso na frente do meu chuveirinho? E o que você quer? Eu quero receber meu dinheiro. Aí vocês ficam pedindo, vocês têm uma cara de pedinte brasileiro. Não, não Sheikah, eu não trabalho por amor não, eu trabalho por dinheiro. Pode me passar um dinheiro. Calma, pega isso aí, compra um caro, faz o que você quiser. Vai. E você precisa se arrumar porque hoje nós temos um outro trabalho pra você. Ah, que bom, que bom, que bom. Titia, a Uma vai ficar rico pra realizar o sonho da casa própria pra meu pai. Pera aí, ô Omar, o seu pai já mora aqui no palácio e você também mora. É, exatamente, é pra realizar o sonho da casa própria, pra meu pai morar lá fora e eu morar aqui sozinho com o Jessica Habib. Caraca, Jessica Habib. Vai, 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 vai. Vai morar com o Jessica Habib aqui na minha palácia, só pra cara dele. Dona Sheikah, olha só, eu tô reparando aí que vocês estão com muito dinheiro. Me explica como é que faz pra ganhar esse dinheiro todo aí. Esse dinheiro precisa, primeiro, precisa ser bonita. Você tá fora, mas é um esquema que eu vou abrir pra você. Mas como é que é? Então fala. Eu faço um agenciamento e eu vende as partes do corpo das pessoas pra fazer... Dublê de corpo, isso. Dublê de corpo? Mas pera aí, isso é interessante, hein? De qual parte do corpo seria? Seria, bom, da tua cara não dá pra fazer nada. Com a cara? O corpo também não tá muito bom, deixa eu ver a bunda. As mamicas tão mais ou menos. Um pouquinho de mamica. Nátia, 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 Nátia. Nátia, Nátia. Você tá feliz, Nátia? Que bicho te mordeu? Ai, a bichinha da dinheira. A bichinha da dinheira morde eu, eu fico feliz, eu fico solta. Eu danço a reggae. Eu espero também ficar rico e feliz. Assim como você vendendo as minhas coxitas. Que isso? Vendendo coxinha é mercado de órgãos. Eu já vi vender rim, já vi vender pulmão, já vi vender fígado, mas vender coxa nunca vi. Você tá bura, bura? Você tá bura? Bem, você tá engraçada? Por que engraçada? Não falo nada de engraçado, eu tô falando sério. Eu conheço um bom nome pra comprar teorim, se você tá com ele bom. Psicopata! Sou psicopata! 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 Coxinha é um salgado brasileiro, frito, com frango dentro. E vamos aproveitar essa onda que teve com a coxa lá na novela e vamos vender uma coxita com o nome do galã da novela! Ai, conseguiu, muito bonito! Eu gosto disso, eu gosto de empreendedora, eu gosto de mulheres assim. Eu vou fechar negócio com você, eu vou ficar com 60%. Me respeita, eu sou a dona Jo, você vai tratar a dona Jo assim. Você não é dona Jo, você é homossexual que fica correndo pelada com o seco de fora. Não, não é um absurdo, é um absurdo! Porque essa ideia aqui era ter receita, sabe? E eu estou cozinhando! É, tá cozinhando no meu cozinho! Vai cozinhando no meu cozinho! Porque esse cozinho é meu, esse palácio é meu! Você tá usando meu gás, tá usando meu água, tá usando meus temperos, tá usando minhas coisas! Está bem! Eu vou pagar pelo seu cozinho! Quero 60% é muito! Que? Posso entrar? Pode, pode, entra! Olha só, você conhece o Omar desde que ele nasceu, né? Conhece. Então eu queria saber se... Vê se essa mancha aqui é dele. Parece... Parece muito... Que manchão! Cara, eu sabia que o Omar era dublê de coxa! Boa ideia, isso, boa ideia! Se essa pessoa acha que o Omar é o dublê de coxa, vai fazer fila aqui na porta do palácio pra tirar foto com ele e vai comprar sua coxinha. Eu vou ganhar de dois lugares. Não apoiem uma coisa dessa. Isso vai configurar tráfico de... Como é que fala? Turístico sexual, cara. Gente, não apoiem... Gente, não apoiem uma coisa dessa. Cara, isso aí, você é uma criminosa. Isso vai configurar turismo sexual, sabia? Criminosa, criminosa! Sua criminosa, que absurdo! Que absurdo! Se você fizer isso, eu já quero entrar na fila. Sabia? Aí, tá vendo? Você tem que saber dividir ele. Agora a coxa dele é uma coxa pública, a coxa do mundo. Todo mundo vai poder ver. Nós ganha esse dinheiro e todo mundo fica feliz. Não, 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 não. Não, isso não pode acontecer. Gente, essa coxa, essa mancha, é só pra mim, cara. Eu que tenho que ver, ó, dá licença. Escuta aqui, é verdade que você tá pegando Shakira Manoela? Ah, quem é Shakira Manoela? Manoela não, Manoela. Tá, não se faça de idiota, Mar. Ah, mas Oma é um pouquinho. Isso é um pouquinho idiota, que é parte de papai hereditário, passou um pouco para Oma. Fala pra gente, você é o dublê de coxa. Ah, não acredita! Isso é de novo? Vocês estão malucos? Vocês estão loucas? Ele não precisa confessar nada, Jéssica. Eu descobri toda a verdade e eu posso provar. Só que eu queria todo mundo aqui na sala. Cadê o elenco? Elenco! Chama o elenco aí. Elenco, o banco! Todo mundo aqui na sala. Babá! Elenco! Tchê, né, gente? Máquina, vem. Cadê tudo? Eu, depois eu recebo a fama de que grito. Abla, abla, logo, habla. Olha só, gente, eu vou contar tudo. O Omar é o dublê de corpo, sim. Ah. Eu sabia, cara! Sabia também, eu sou prima de Márcia Sensitiva. Não, tá bom, tá bom, tá bom, mas assim, é... Oma confessa. Oma fez, mas oma fez porque a titia mandou. Quê? É? É, é, dublê de corpo. Eu tô agenciando ele. É um trabalho, é um trabalho profissional. Por que você não contou isso pra gente antes, Omar? Olha só, Jéssica, presta atenção. Você não me deixou falar a segunda parte. O Omar, ele é dublê de corpo, mas não é dublê de coxa. Ah, como é que tu sabe, Bebê? Tá sabendo muito da vida do Elen. Ele tá sabendo porque ele também é meu agenciado. Mostra pra eles, Bebêta. Ai, que cor linda, Bebêta. Amei, Bebêta. 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 Eu sou de joia. Qual o problema? É isso, é isso. E a titia sempre disse que Omar tem mãos de princesa. Ai, gente, graças a Deus, cara. Eu achei que você tava fazendo cenas calientes com aquela Shakira Manoela. Ah, quem me dera. Quem me dera. Ardena mármore. Só de pensar uma coisa dessa. Gente, mas falando sério aqui, quem será o dono daquelas pernas maravilhosas? O verdadeiro dono. Quem será? Impossível. Gente, eu preciso confessar uma coisa. Eu sou o dublê de coxa. É impossível. É meu Deus. É meu Deus. É meu Deus. Parou. É, Jay. Parou a gracinha. Fala a verdade. Tu vai dizer pra mim que aquela coxa gostosa não é tua não. É de teu filho. É de Omar. Não, não. É porque é minha. É porque a gente tem a mesma DNA. Até a virilha é igual você que... Ah, babá, por que não falou antes? Teve que fazer esse mistério todo. Eu tive que fazer porque me enganaram. Falaram que era do umbigo pra cima e fizeram o tal do plano americano. Então, eu acho que era plano latino-americano. Da cintura pra baixo. Não, parou, gente. Eu duvido que essas coxas sejam do Paulinho Serra. Não tem como. Não tem como. A duvida. Vocês estão duvidando? Não. Vocês querem ver? Eu duvido. Vocês querem ver? Eu duvido a ela aqui, ó. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido.